Boa tarde, meu nome é Nilo Beiro, eu sou diretor do Instituto Lavoro também, advogado trabalhista, sócio do escritório LBS, e já falamos tanto sobre isso, mas eu adoraria repetir que é um prazer recebê-los a todos aqui, é uma satisfação muito grande ver a casa cheia nesses dois períodos, e assim como foi pra mim pessoalmente uma satisfação enorme, o painel da manhã que me pareceu extremamente interessante, extremamente elucidativo, que nos apontou uma série de questões, nem todas muito agradáveis, mas apontou questões interessantíssimas, eu espero que vocês estejam da mesma forma desfrutando tanto quanto eu. E eu gostaria de apresentar a minha sócia, Sara, e começarmos em seguida o painel. Boa tarde, meu nome é Sara, também sou advogada da LBS, é uma honra, como o doutor Nilo disse, estar aqui hoje, compartilhar experiências de outros lugares, saber que a história se repete, mas estar aqui pensando em, de repente, possíveis soluções para que, de repente, daqui a alguns anos, a gente esteja em outro lugar, em um lugar melhor. Vamos dar início. Bom, nessa mesa, nós teremos representantes de Portugal, da Itália e do Brasil. Tenho bem à minha esquerda o professor Gianni Arrigo, ao seu lado o professor João Leal Amado, de Portugal, aqui ao meu lado o nosso querido professor Marcio Túlio Viana, e o Arthur Henrique da Silva Santos também. Nós começaremos com o professor Gianni, o professor Gianni Arrigo, ele é professor e advogado, é advogado e professor de Direito de Trabalho da Faculdade de Economia na Universidade de Bari, na Itália, e, enfim, vai começar, recomeçar esse nosso trabalho de discutir essas reformas trabalhistas desestruturantes e seus impactos no sindicalismo. Professor, obrigado. Grazie, grazie, grazie a voi, si sente, grazie a voi dell'invito, sempre molto gradito. E vorrei iniziare ricordando ai nostri colleghi che mi sono portato avanti nel lavoro della ricerca, perché quest'anno abbiamo pubblicato questo libro con altri che si chiama Tecniche Legislative e Politiche del Lavoro in Italia, dove attraverso le tecniche legislative individuiamo anche l'ideologia sottostante e le influenze, come già ha ricordato Francisco, per cui in molti concetti non torno a ripeterli, dell'influenza delle fonti sovranazionali, internazionali, europee, sulle discipline collettive e individuali del lavoro. Diciamo che questo volume verrà seguito da un altro, perché l'appetito purtroppo viene mangiando, che riguarda le trasformazioni del diritto del lavoro italiano e l'attuazione di queste riforme. Questo obelisco, voi non lo potete vedere, ma c'è un obelisco in questa copertina, ed è l'obelisco di Piazza Navona, che i brasiliani che sono passati una volta da Roma conoscono, perché lì ha sede l'ambasciata del Brasile. Ma c'è anche la fontana dei quattro fiumi del Bernini, dove ci sono due importanti fiumi, uno è il Rio della Plata e l'altro è il Rio delle Amazzoni. E Gian Lorenzo Bernini, uno di questi, lo mette con la mano, che si prepara la caduta della chiesa di Santa Maria in Agone, fatta da Borromini, e che è un fondo metaforica del timore che abbiamo che crolli l'edificio del diritto del lavoro. E quindi un riferimento che potrebbe essere chi è matò al derecho del trapacco, chi è matò al contratto del trapacco. Però andando su questa pista letteraria si potrebbe dire che l'attuale situazione o contesto di riforme, mi ricorda altri saggi, altri libri che possono essere stravolti nel titolo, come As Reformas dos en Fin, che abbiamo visto è un saggio, un titolo che piace a molti legislatori nazionali, e l'altra è quella della convinzione intima del legislatore di star riscrivendo a tenda dos milagres, cioè come se in fondo questo laboratore legislativo di per sé producesse benessere, sviluppo, occupazione, per carità, occupazione numerosa e di elevato livello, come vuole la strategia Europa 2020 e talvolta magari chi legge e chi attua queste norme dice ma forse si è ispirato al libro del Gordo Soriano, Pensare con lo Spies, perché pensare con i piedi in fondo, almeno nella nostra cultura italiana, significa fare le cose male, o comunque illudersi di star giocando una partitella di pallone con gli amici, piuttosto che, se non si sente bene ve la posso mimare, la posso raccontare a gesti. Il finale potrebbe essere tragico, ancora qui Soriano soccorrerebbe, cioè il lavoratore triste e solitario ai finali, ma spero che non sia questo, il finale che invece ci sia la possibilità di recuperare. Quel che è certo, ho promesso alle interpreti di parlare lentamente e quindi adempirò questa promessa, quel che è certo è che mutamenti strutturali, come quelli che ci raccontavano colleghi e compagni, il termine compagno secondo me è pari abilitato, i colleghi e compagni questa mattina, è che i mutamenti strutturali provocano mutamenti sostanziali nelle categorie giuridiche, e in particolare quelle che riguardano i rapporti tra le fonti, tra le fonti la legge e la contrattazione collettiva, che riguarda il rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, al lato ci mettono anche i rapporti tra partiti e sindacati, che si contendono in ampie zone della regolazione, litigando tra di loro a tutto beneficio di altri, ma a volte sono invisibili, non hanno volto questi altri, ma sicuramente non si identificano con coloro che si rappresentano. E poi c'è il problema della flessibilità, o adattabilità, con un certo pudore negli anni Ottanta, negli ambienti europei si parlava di adattabilità, 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 certo dopo la rincorsa è più facile, e poi si è passati a flessibilità. Poi i documenti, non norme, ci sono molti nostri colleghi per esempio che ritengono che la flessibilità sia contenuta in documenti che contengono norme prescrittive, ma non sono nemmeno soft law, quella che i colleghi spagnoli chiamano il dreccio esortativo, non sono prescrittive, sono norme che contengono indicazioni, indicazioni che non sono nemmeno raccomandazioni, sono indicazioni, nelle comunicazioni si parla, come quella che citava Francisco stamattina del Libro Verde, modernizzare il diritto del lavoro, che è il 2006-2007, il cui merito è stato quello di aver esortato i sindacati a reagire, a rispondere con molta forza a queste indicazioni. Queste indicazioni, ripeto, parlavano di flex security, coniugando la sicurezza, quindi di flessibilità, coniugando la sicurezza, pertanto flex security, che nel nostro caso, in Italia, alla prova dei fatti, era flex insecurity. E questo, naturalmente, è un classico dell'audacia. Dico cose banali, che però sempre vanno ripetute, perché il difetto di noi giuristi e sindacalisti è stato quello di esaminare quanto succedeva nel bosco foglia per foglia. Dimenticando quanto succedeva nella foresta. Per cui non abbiamo dato agli scricchioli il significato che essi avevano, cioè che presagivano un crollo, una minaccia di crollo dell'edificio. Cioè, in realtà, da queste comunicazioni, che quindi cominciano dall'adaptabilità, alla flexibilità, alla flex security, eccetera, eccetera, cominciava a palesarsi nel legislatore nazionale, non costretto ancora, perché siamo prima del 2008, non costretto da ordini, ordinativi, comandi di autorità sovranazionale, la voglia, la voglia matta, per citare un film di un certo successo degli anni, la voglia matta di fare i legislatori di che cosa? Del lavoro. In Italia, le grandi riforme del lavoro, se si esclude lo statuto dei diritti dei lavoratori del 1970, che non è una riforma del mercato del lavoro, ma è una legge che, fra virgolette, costituzionalizza diritti e valori fondamentali, ebbene, le riforme del lavoro nel senso stretto sono apparse nel 2003, col governo di centrodestra. E Berlusconi, che, prima di andare al potere, per così dire, firma un patto importante con la Confindustria. Sulla base di questo, approfittando anche della litigiosità tipica delle organizzazioni sindacali italiane, vada a una riforma epocale. Le riforme in Italia sono epocali. Se non è epocale, a casa, la moglie, avete fatto una riforma del lavoro epocale? No, abbiamo fatto soltanto piccole modifiche del contratto a termine. E che ci faccio? Che dico ai bambini? Voi dovete fare riforme epocali. E allora, loro hanno fatto nel 2003 una riforma epocale. Moltiplicazione dei rapporti di lavoro. Qui, l'invidia per la Spagna, ma se la Spagna ha 28 modelli, ma noi perché ce ne abbiamo soltanto 10? E ne facciamo 32. Ora, voi sapete che quando si fanno queste leggi moltiplicative è molto difficile correggere e tornare indietro. È un disastro. Non solo, ma il sindacato non può fare altro che con la contrattazione collettiva decida di non applicarla. Ed è uno sforzo immane perché devi convincere la controparte perché non è solo il sindacato, non fa norme che sono autoreggenti. Deve concordarle con l'altra parte. E allora si comincia settore per settore. Per esempio, i rapporti precari servono al settore bancario e del credito e delle assicurazioni? No. Perché? Perché dicono la signora che arriva con migliaia di dollari e coperta di gioielli non vuole incontrare di volta in volta una persona diversa e soprattutto che abbia sui 18-25 anni e che insomma abbia già sulla fronte scolpito domani non li trova più. Vuole qualcuno con un po' di esperienza che anche frodandola cioè anche dandole dei prodotti che poi si dimostreranno veramente fraudolenti comunque le dia garanzie. Per cui del giovanotto assunto con contratto precario il settore del credito assicurazione bancaria non se ne fa nulla. E quindi si risolse la faccenda decidendo assumiamo soltanto a tempo indeterminato con contratti a termine però con la prospettiva di stabilizzazione con apprendistato professionalizzante cioè in vista della conferma e magari con forme di part time. E tenete conto che quel settore ha una copertura sindacale assai elevata con un tasso di sindacalizzazione del 60-70% ci sono anche più sindacati che però firmano insieme il contratto collettivo. E quindi nel 2003 comincia la prima riforma epocale Berlusconi non si può dire per grazia di Dio perché abbiamo detto ieri che non si può dire Berlusconi viva Dio che è più italiano di per grazia di Dio perde le elezioni e ci va il centro-sinistra dal 2006-2008 e comincia lo smontaggio di alcune norme ma fanno appena in tempo a modificare quella sul part time e sulle dimissioni che cade il governo il governo dura siano 18 mesi come due due parti insomma con dei consecutivi e ritorna naturalmente Berlusconi Berlusconi ritorna questa sembra una storia che non ha niente a che fare col diritto del lavoro ma torna e naturalmente per problemi suoi o perché viene preso di mira dalla commissione europea viene indotto cioè gli dicono guarda che te ne devi andare è unfit come segnala l'economista è una sua celebre copertina a quel punto c'è la storia dello spread fra Italia e Germania e Berlusconi deve naturalmente fare qualcosa per dimostrare ai commissari che sta facendo le grandi riforme strutturali che consentono quindi all'Italia di rimanere nel girone dei buoni e cosa fa? fa una norma che citava Francisco stamattina che contenuta prima in un decreto legislativo e poi una norma che lo converte secondo cui il contratto aziendale il contratto aziendale può derogare in Peius al contratto collettivo nazionale di lavoro e alla stessa legge in una serie di quando lo richiedano esigenze oggettive delle imprese in una serie di materie che sono quelle che riguardano la condizione di vita di lavoro dei lavoratori e le manzioni addirittura secondo alcuni hanno lo stesso licenziamento eccetera c'è orario non se ne parla più a questo punto i sindacati decidono una volta tanto d'accordo di non far applicare quelle norme e riescono attraverso accordi tra di loro e un accordo interconfederale che non venga applicata quella norma badate bene nella raccolta delle figurine panini so che sono conosciute anche in Brasile dei calciatori c'è ancora nel codice che non esiste nella raccolta di leggi italiane quella norma non è stata modificata è solo inattuata non l'hanno attuata però sta ancora lì è un paradigma un esempio di come cioè anzitutto si sposti il baricentro delle relazioni industriali poi dirò che in effetti l'accentramento delle relazioni industriali e della stessa contrattazione collettiva in questa epoca non è un vantaggio quindi si sposta il baricentro e soprattutto si consente a rappresentanze sindacali spurie di derogare a norme fondamentali e questo è l'ultimo atto di Berlusconi viene senza passare attraverso le relazioni viene nominato un governo tecnico e qui vai con la seconda riforma epocale del lavoro nel 2012 il professor Monti ex commissario dell'Unione Europea insieme a validi esperti sul piano scientifico va la seconda riforma epocale del diritto del lavoro e siamo al 2012 ma vuoi che il nuovo governo di centro-sinistra non si faccia la sua riforma epocale e così nel 2014 2015 il giovane fiorentino fa la sua riforma epocale e utilizzando l'inglesorum utilizzando cioè forestierismi la chiama jobs act perché così almeno qualche commissario che non parla se non nell'inglese riesce a capire che è una riforma che riguarda il lavoro jobs act che non c'entra niente perché in realtà non è solo una norma sui lavori o sulle mansioni ma è una norma che riforma tutto il mercato del lavoro viene presentata in pochissimo tempo il che vuol dire che era preparata da prima perché si tratta ben 230 norme che a loro volta contengono vari combi eccetera eccetera con la tecnica che veniva ricordata prima ti spara un bel decreto legge che riforma il contratto a termine ancora una volta poi e riforma anche l'apprendistato e poi subito un decreto legislativo cioè una legge delega in cui scrivo la nuova riforma del lavoro e nel suo preambolo vuoi che non ti faccia i richiami alle comunicazioni europee per far vedere che benché fiorentino sono aggiornato sull'Europa voi sapete che i fiorentini sono molto nazionalisti insomma Firenze è tutto e quindi è chiaro che a questo punto parte questa riforma e per poterla fare in solitudine come i grandi ciclisti di una volta lui centra a sé tutti i poteri se le nomi sono molte fa un maxiemendamento su quello chiede la fiducia e in poco tempo malgrado il sistema bicamerale che lui odia come un fiorentino può odiare la Juventus riesce a portare in porto la più grande riforma che nemmeno Ford avrebbe potuto trasferire Sergio Leone in un film a colori e viene fuori questa grande riforma però siccome è scaltro vede che in realtà tutti questi istituti che ha fatto in cui modificava in peggio il sistema di tutela del lavoratore nello spostamento da una mansione all'altra e rendeva più facile il licenziamento eccetera eccetera dice ma forse bisogna anche dare qualcosa ai datori di lavoro perché assumono anche con questi schifosi contratti di lavoro e allora pensa la decontribuzione cioè questi ragazzi assumeteli perché io sto svenando le casse dello Stato qui ho buttato 12 miliardi di euro e voi dovete assumermi questi questi disgraziati perché sono proprio disgraziati per tre anni questi ragazzi assunti con un sedicente contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ergo a tutele ridotte all'inizio i datori di lavoro vengono sostenuti con aiuto sostanzioso cioè non ci pagano i contributi ma cosa fa perché poi l'eccesso di zelo provoca dei danni nella foga di voler legiferare a fianco a questo contratto che non costa nulla se non molto inchiostro ci mette anche il contratto a termine rinnovato il contratto a termine è un istituto su cui si sono accaniti con ipercinetismo i legislatori a cominciare dal 77 ogni anno c'era una modifica del contratto a termine il contratto a termine che era un istituto che faceva eccezione al contratto a tempo indeterminato era soggetto come in molti paesi a regole ferre per poter essere stipulato e non si poteva fare per più di due volte perché altrimenti veniva convertito a tempo indeterminato e così in soli tre anni viene modificato quattro volte e sì perché anche il fiorentino nel decreto legge che emana nel gennaio nel febbraio attacca spolpa il contratto a termine subito dopo nel decreto legislativo siccome la moglie gli chiedeva ma che fine avete fatto non modificate più il contratto a termine lo rimodifica e ci toglie qualsiasi giustificazione e i giuristi naturalmente che esaminano foglia per foglia gli trovano anche un nome è il contratto a termine a causale la è privativo non è a causale quindi vuol dire che io nell'ambito di tre anni posso assumerti cinque volte quindi dalla causa del contratto a termine si passa alla modalità temporale e quindi questa ha proprio chiamato al contratto a termine sono stati molti autori perché in genere nei grandi assassini non si è da soli c'è sempre qualcuno che fa da palo che guarda oppure riferisce male fa il testimone falso e quindi il contratto a termine poi quindi a fianco del contratto a tutele crescenti ci colloca il contratto a termine senza giustificazioni lo posso fare quanto mi pare e piace per tre anni però effettivamente a casa protestavano diceva beh ma solo due figure così semplici e quindi modifica anche l'apprendistato l'apprendistato che badate bene sembra una contraddizione ma l'apprendistato in Italia si può fare anche a tempo parziale per sei mesi chiedo perdono per sei mesi l'obbligo formativo che nel contratto di apprendistato è fondamentale secondo la nuova legislazione non è tenuto più a farlo il datore di lavoro ma lo può affidare all'esterno ciò malgrado i datori di lavoro ritengono che gli adempimenti per assumere con contratto di apprendistato sono eccessivi per cui riducono la loro preferenza sul contratto a termine risultato malgrado l'esborso poi ci sono altri istituti e altre cose che sono rimaste sul tappeto in questi tre anni stanno scadendo i tre anni la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine è nettamente superiore a quella dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutela crescente che è una percentuale solo del 7% solo del 7% viene assunto con un contratto di lavoro malgrado la più fragile la più debole la insignificante tutela contro il licenziamento individuale su questo è stato detto molto ma un aspetto importante è anche quello per cui il lavoratore che venga licenziato per qualsiasi motivo anche economico anzi la Cassazione ha aggiunto un carico da 15 come diciamo noi giocatori di con carte napoletane cioè che si può licenziare anche per problemi di profitto cioè voglio essere più competitivo e tu non mi piaci quindi te ne vai te ne vai e fammi causa allora il lavoratore licenziato potrebbe chiedere per esempio cioè potrebbe ricorrere dimostrando ed è diabolica la prova che il licenziamento è discriminatorio però è diabolico dimostrare che si tratta di un licenziamento discriminatorio e allora si risolve la questione già nella prima udienza con una conciliazione in cui il datore di lavoro offre una somma già predeterminata che due mensilità per anno con un massimo di 14 o 24 e il lavoratore l'accetta l'accetta perché ormai non c'è più l'obbligo del datore di lavoro in caso di licenziamenti illegittimo o non giustificato di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ma c'è soltanto l'obbligo dell'indennizzo e del risarcimento con un'aggiunta che il giudice non può entrare nel merito quindi sia il giudice sia gli avvocati sono esclusi e lo stesso lavoratore a questo punto sapendo che il giudice non gli darà ragione se non dimostrando l'indimostrabile cioè che effettivamente è stato discriminato oppure che e questo non è più possibile lui poteva essere adipito ad altra manzione all'interno della stessa azienda si rende addirittura si dà un taglio anche alla possibilità del lavoratore di vedersi riconoscere in giudizio attraverso la dimostrazione un danno maggiore e il giudice non può esercitare alcun potere su questa decisione del datore di lavoro quindi mutamenti strutturali provocano mutamenti sostanziali nelle categorie giuridiche quindi il contratto di lavoro nella sua nella grande riforma l'ultima grande riforma è un contratto di lavoro essenzialmente a termine cioè quelli che le aziende utilizzano nel contratto a termine e lo fanno con una predilezione per il rito harakiri nel senso che assumendo a termine non assumendo apprendisti non facendo formazione non soltanto agli apprendisti ma tutti i lavoratori un nostro grande collega Mario Napoli che è scomparso recentemente riteneva che l'obbligo formativo facesse parte del contenuto del contratto di lavoro cioè in qualsiasi contratto io datore di lavoro devo formare il lavoratore in particolare lo devo formare per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza è un obbligo che devo fare quindi anche se assumo fuori da un contratto formativo ti devo dare la formazione questo è tanto più importante nei contratti precari non è possibile che io ti chiami per telefono e ti dica recati in tale posto per svolgere una prestazione occasionale o una prestazione precaria dicendoti che ho fatto solo la valutazione dei rischi in base a norme europee e te la dico mentre stai correndo col motorino con la motocicletta verso un altro posto perché questo è un adempimento formale che tutela il datore di lavoro ma non serve al lavoratore quindi è doppiamente precarizzato e quindi questo svuotamento progressivo del contenuto del contratto di lavoro del rapporto di lavoro che lo approssima con felicità e gioia dei nostri colleghi privatisti al contratto pure semplice anzi come dicevamo l'altra sera con Fernanda addirittura il contratto commerciale più garantito perché lì puoi dimostrare aver subito un danno dalla mancata esecuzione nei termini che non puoi più dimostrare nel rapporto di lavoro e anche qui allora c'è lo sforzo delle organizzazioni sindacali di rincorrere ancora una volta il legislatore quindi il sindacato o in particolare la CGE e gli altri due si trasformano in soggetto politico cioè per la prima volta in molti anni i sindacati indicano un referendum popolare per far abrogare in particolare le norme sul contratto a termine e sulla prestazione di lavoro occasionale attraverso dei buoni dei coupon dei voucher a proposito di adattabilità del commercio al lavoro e raccolgono veramente più delle firme consentite ricordo che in Italia perché sia ammesso il referendum è necessario è necessario cioè perché si passi il referendum e quindi sia abrogato una norma è necessario che partecipino la consultazione almeno il 50 più 1% degli elettori quindi era comunque un rischio perché è possibile a seconda di come funzionano i mezzi di comunicazione di massa che i lavoratori andassero non andassero anche i datori di lavoro sono organizzati e quindi era incerto comunque sta di fatto che la Corte Costituzionale non ritiene ammissibile il referendum sulla incostituzionalità del contratto a termine lo ritiene invece legittimo e invece ritiene che la forma di prestazione occasionale attraverso voucher debba essere soggetta al referendum questo significa che il legislatore per evitare il referendum perché il referendum poteva essere negativo per le organizzazioni sindacali ma poteva essere letale per il governo perché se avesse perso anche questo dopo quello clamoroso della riforma costituzionale effettivamente oggi non so che cosa sarebbe una situazione belga in cui sono stati senza governo per 534 giorni e non se la sono passata male erano tutti felici di stare senza a parte gli episodi spaventosi di strage quindi le organizzazioni sindacali hanno vinto anche senza passare attraverso il referendum perché hanno costretto il legislatore a rivedere quanto aveva prodotto ma così non si può continuare tre grandi riforme epocali quella del 2003 quella del 2012 quella del 2014 2015 senza contare le numerose portificazioni e modifiche del contratto a tempo determinato del contratto di apprendistato hanno avuto l'effetto primo di non smuovere il mercato del lavoro i nostri datori di lavoro ricordo preferiscono assumere assumere licenziare riassumere assumere licenziare assumere altri piuttosto che investire in modifiche organizzative innovazioni e informazioni e questo produce come sapete danni sulla stessa produttività per cui è aumentato di poco il prodotto interno lordo ma è calata la produttività sono aumentati qui c'è poi l'enfasi no un milione di posti di lavoro no perché dire a casa sono stati costituiti 912.000 brutti i bambini non capiscono quindi bisogna dire papà ha fatto un milione di posti di lavoro e lui lo dice ai compagni di banco che essendo figli di operai comunisti gli fanno una pernacchia e questo aiuta il clima di collaborazione nelle classi scolastiche insomma un milione di posti di lavoro a cui corrisponde invece una perdita di un miliardo di ore lavorate ora il nostro paese è simpatico perché i dati noi abbiamo dei dati che sono di fonte istat l'istituto di statistica e di fonte inps che è l'istituto della previdenza sociale e quindi c'è il duello a sole fra per qualche posto e per qualche posto in più e tutto si risolve nello scespiriano così è se vi pare cioè ognuno si aggiusta i dati come vuole sta di fatto che per quanto ci riguarda l'aver mortificato il contratto a tempo indeterminato specialmente in una situazione nella quale la famosa fantomatica industria punto 4.0 vede una polarizzazione delle capacità i più professionalizzati che non vedo agitarsi per iscriversi al sindacato cioè non è che vi vibrano manca un minuto all'iscrizione al sindacato e poi ci sono i meno qualificati i meno qualificati i quali a loro volta se raccontano a casa che si iscrivono al sindacato non mangiano il compagno o la compagna non gli prepara la cena a fare le spese di tutto questo è la contrattazione collettiva e l'azione del sindacato perché se non c'è una visione strategica un progetto di riforma non una riforma senza progetto non si può affrontare in Italia ricordo paese il cui mercato è costituito da piccole e medie imprese non si può affrontare l'innovazione e il cambiamento soprattutto in considerazione del fatto che i nuovi arrivati le persone che arrivano in cerca di un posto più tranquillo che sono dell'ordine di 160 mila ogni anno non possono essere condannate a chiedere l'elemosina davanti ai supermercati per il resto della loro vita e quindi vanno inseriti un progetto di riforma del sistema di educazione e dell'effettiva allocazione e integrazione che superi queste stupidaggini delle riforme epocali del lavoro e quindi a questo punto siccome sono ottimista non vi invito alla lettura del triste solitario finale del trabajador italiano sperando in qualcosa di meglio molte grazie della vostra attenzione allora passiamo a parlare del professor João Amado Leal professor desculpe professor portugues mestre doutor em ciências juridico empresariais pela universidade Coimbra professor associado da faculdade de direi de universidade Coimbra e membro e membro de várias entidades internacionais espero que Portugal foi muito citado pela parte da manhã esperamos que de repente o senhor tenha uma perspectiva um pouco mais encorajadora para a gente eu não posso me furtar a dizer que o importante é que seja amado a ordem não importa mas que seja amado é que é importante a ordem dos fatores é arbitrária é verdade é verdade bom muito boa tarde a todos permitam-me que comece por agradecer o convite do instituto Lavoro para participar neste seminário a doutor Fernando a doutor António em particular dizer que é com imenso prazer que aqui estou cumprimentar todos os restantes membros desta mesa permitam também uma palavra muito particular porque para mim é uma honra redobrada estar partilhar esta mesa com o professor Márcio Tulliviana que eu conheci há 6, 7 anos penso eu em ouro preto e que nunca mais perdi de vista e que tenho procurado sempre ler e que me delicia sempre com os seus textos que eu cito a miúde e portanto é uma honra também para mim poder partilhar esta mesa com um mestre que eu considero um mestre que me tem ensinado tanto eu vou usar o PowerPoint porque não há por um lado por uma questão disciplina depois porque não há tradução do português de Portugal para o português do Brasil não é? e sei que sei que isso às vezes constitui uma uma ilusão pensarmos que a língua que a língua enfim nos une automaticamente enfim era o o nosso o grande José Saramago que dizia que não há uma língua portuguesa há várias línguas em português não é? e eu que já tenho alguma experiência de Brasil também já consigo falar com um sotaque ligeiramente mais compreensível para os brasileiros mas sei que é um fator de dificuldade de maneira que ter ali o PowerPoint pode ajudar o tema o tema que me pediram para tratar é o das o das reformas trabalhistas já foi dito de manhã e eu partilho inteiramente essa essa ideia bom nós não temos em Portugal penso que em todo o lado é assim não temos propriamente uma reforma trabalhista foi citado o professor Paulo Omec aquela célebre frase da crise como companheira de viagem do direito do trabalho mas eu diria também a narrativa da crise e da flexibilização do direito do trabalho também já é algo de permanente é uma companheira que a mim pessoalmente me acompanha desde a primeira hora eu costumo contar muito isto o primeiro congresso em que eu participei depois de concluir a graduação em Coimbra já no remoto ano de 1986 congresso grande congresso de direito do trabalho jornadas luso-spano-brasileiras direito do trabalho com o professor Russomano entre outros que participaram nessa altura em Coimbra tema do congresso a crise e a flexibilização do direito do trabalho passaram 30 anos continuamos com a mesma narrativa e portanto aquilo que eu iria aqui descrever não era falar apenas destas últimas reformas trabalhistas no fundo temos tido desde já no século XX e sobretudo no século XXI já tivemos em Portugal diversas reformas já tivemos dois códigos do trabalho e o atualmente em vigor foi revisto há poucos anos justamente por pressão da troika de que se falou aqui já também de manhã sempre no mesmo sentido sempre com a mesma narrativa de que já iremos ver e que todos conhecem que eu irei recapitular muito rapidamente e na parte final então procurarei dizer alguma coisa se calhar de menos jurídico se é que é possível distinguir um pouquinho mais político porque vi tantas tantas sinto-me um pouco quase esmagado pela esperança que existe quanto à situação em Portugal mas realmente em Portugal estamos a viver agora não sei por quanto tempo um período um pouco distinto porque realmente depois de um governo de direita que aplicou todas as receitas neoliberais que a troika estabeleceu e que fez questão de ir além da troika porque correspondia ao seu ideário político desde há dois anos houve um há um novo ciclo político em Portugal algo que nunca tinha acontecido que abre alguma esperança de que seja possível fazer algum tipo de contra-reforma ou de mudanças legislativas que revalorizem o trabalho porque se alguma coisa caracterizou todas estas reformas foi a constante desvalorização do trabalho e do trabalhador há agora algum otimismo alguma esperança embora eu não seja excessivamente otimista não se pode pedir mais se calhar do que aquilo que é razoável a um pequeno país que continua muito sujeito à intervenção da troika e das instituições europeias que continuam a recomendar mais flexibilização mais desmonte dos direitos trabalhistas sendo certo que o atual governo português é sustentado no parlamento lá chegarei por forças de esquerda que nunca estiveram representadas no governo em Portugal que tem obviamente outra linha política mas enfim chegarei lá no final da exposição bom ponto ponto de partida não vou perder muito tempo com isto mas eu diria todos temos porventura em termos de síntese se me perguntassem qual é o fundamento normativo principal do nosso ramo do direito eu penso que talvez possamos estar de acordo que aquela velha afirmação da da declaração de Filadélfia da OIT de 1944 segundo a qual o trabalho não é uma mercadoria porventura é o principal pilar deste nosso ramo do direito portanto a ideia de que o trabalho mesmo que seja tratado por vezes como mercadoria que a ordem jurídica o direito não pode perder de vista que atrás do trabalho está o trabalhador há até um autor muito conhecido italiano que disse e muito bem que o trabalho nem sequer existe o que existe são pessoas que trabalham e portanto essa ideia de não reduzir o trabalho à condição de mercadoria de levar em conta que o contrato de trabalho que é aqui a nossa figura central deste ramo do direito tem por objeto a pessoa do trabalhador é a prestação do trabalho mas a prestação do trabalho como sabemos é inseparável da pessoa do trabalhador é inseparável do corpo do trabalhador há até autores que entendem o professor Alain Sopio por exemplo tem texto escrito que entendem o objeto do contrato de trabalho em última instância reside no corpo do trabalhador porque a prestação laboral também é algo que não é pensável destacada do corpo do trabalhador as suas energias físicas psíquicas e portanto sabemos quais são aqueles pilares clássicos tradicionais alguns dizem já ultrapassados da nossa área jurídica portanto a de que a relação trabalhista é uma relação conflitual assimétrica desigual em que o trabalhador se compromete profundamente na execução desse contrato esses pilares diria eu são constituíram a razão de ser deste ramo do direito e portanto todos temos esta noção que era uma noção pacífica sobretudo até certo até aos últimos anos do século XX a ideia de que o direito do trabalho é um direito que surge animado por um espírito de tutela dos trabalhadores dos trabalhadores dependentes um direito que desconfia do mercado que não confia na liberdade contratual e que tem como é pacífico aqui também muita doutrina portuguesa brasileira de todo o lado dizia bom se há um princípio básico do direito do trabalho é o princípio da proteção do trabalhador do qual depois decorrem outros variadíssimos princípios mas esta é a função histórica do direito do trabalho no fundo surgiu e eu vou ser muito rápido aqui porque são banalidades mas penso que vale a pena vale a pena relembrá-las que a função histórica do direito do trabalho consistiu como todos sabemos em tentar limitar a concorrência entre os trabalhadores na busca de um posto de trabalho estabelecer limites ao jogo do mercado evitar a concorrência negativa para baixo que os candidatos a trabalhadores faziam no quadro de um sistema em que não havia um ordenamento de proteção que estabelecesse salários mínimos que estabelecesse períodos máximos de trabalho etc o trabalho nasceu precisamente para limitar essa concorrência protegendo o trabalhador enquanto contraente débil foi desde sempre concebido como um direito basicamente social até nos primeiros tempos quando a questão terminológica não estava resolvida falava-se em direito social como equivalente ao direito do trabalho e a ideia era essa assegurar o trabalho digno no fundo diríamos civilizar tornar civilizada a relação de poder entre o empregador e o trabalhador estabelecer limites a esse poder isto enfim de forma muito esquemática foi um pouco aquilo que esteve na base do direito do trabalho no seu período histórico porventura mais rico que alguns dizem aqueles 30 40 anos a seguir à segunda guerra mundial anos 40 50 60 70 do século passado depois veio a crise o choque petrolífero e tudo começou a mudar e todos sabemos que a partir daí se instalou se instalou o discurso que ainda hoje de algum modo predomina começou a partir daí eu diria no último quartel nos últimos nas duas últimas décadas sobretudo do século XX a ideia de começar a criticar o direito do trabalho isso está muito presente também aqui no Brasil pelo que eu vejo da reforma trabalhista a ideia de criticar a suposta excessiva rigidez das normas trabalhistas de que o direito do trabalho se teria tornado um problema para a gestão das empresas que seria responsável pela criação de desemprego porque dificultava justamente essa gestão constituía um custo que as empresas teriam de suportar e portanto o discurso culpabilizador do direito do trabalho o direito do trabalho como responsável ou um dos responsáveis pela crise pela crise económica pelo desemprego porque as suas normas estão antiquadas porque são rígidas porque não são suficientemente maleáveis bom é um discurso que se começou a implantar já no século XX nos últimos anos sobretudo nas últimas décadas e que nos tem acompanhado até hoje um discurso marcadamente neoliberal evidente simplificando agora os rótulos mas que nos tem acompanhado até hoje de algum modo responsabilizar o direito do trabalho pela crise que vivemos e portanto a solução que foi apresentada por muitos que ainda é é justamente mudar um pouco a natureza do direito do trabalho eu diria recentrar o direito do trabalho outros dirão porventura melhor desestruturar o direito do trabalho isto é substituir o foco do direito do trabalho o direito do trabalho já não se centraria no trabalho e na tutela do trabalhador centrar-se a mais no emprego na promoção do emprego no combate ao desemprego e na tutela da empresa segundo o velho princípio de que não há emprego sem empresas e portanto temos que proteger a empresa para em última análise os trabalhadores serem também protegidos portanto um direito que assumiu uma narrativa menos social claramente mais económica hoje em dia todas as reformas trabalhistas em Portugal penso que é assim em todo o lado aparecem sob a égide da competitividade empresarial da produtividade do trabalho portanto os valores tradicionais do direito do trabalho solidariedade igualdade estão um pouco remetidos para segundo plano agora há uma há um autor também italiano Romagnoli que dizia que há uma colonização economicista do direito do trabalho a ideia do trabalho como do direito do trabalho como devem estar ao serviço menos da equidade laboral que era um princípio mas mais da eficiência o que é preciso é que as normas laborais garantam o funcionamento eficiente do mercado do trabalho e daí resultará a prosperidade geral dizem que os neoliberais claro que o direito do trabalho surgiu justamente da ideia contrária da ideia de que é preciso regular o mercado porque senão o mercado por si só vai levar a resultados desastrosos e sabemos isso já desde o século 18 19 mas no fundo o receituário é um pouco agora o mesmo o de retomar esses princípios isso traduziu-se então começando então a falar mais no caso português vamos ver se me entende aqui com isto pronto aqui já está aqui foi aquilo que eu estive a dizer enfim que mudança na forma de conceber este ramo do direito em portugal isso traduziu-se em que bom eu diria talvez de forma geral vou dar apenas alguns exemplos nestas sucessivas reformas trabalhistas que temos tido justamente se quiserem a erosão ou o desmonte do direito do trabalho tradicional e o começar a erosão do tal princípio da proteção em vários níveis eu vou falar apenas de alguns aspectos repito as reformas sucederam-se tivemos uma primeira reforma em logo em 2003 só para não recuar mais não vou passar para o século XX já no século XXI tivemos a aprovação do primeiro código do trabalho em Portugal 2003 logo nesse código por exemplo e apenas para dar um exemplo apareceu foi consagrado aquilo que agora foi consagrado na CLT com esta reforma aquilo que aqui no Brasil designam por prevalência do negociado sobre o legislado enfim que é uma designação um pouco enganadora porque o direito do trabalho nunca se opôs a que o negociado prevalecesse sobre o legislado o que dizíamos sempre era desde que o negociado seja mais favorável para os trabalhadores princípio da proteção pois em Portugal em 2013 esse princípio foi liquidado ou foi pelo menos muito limitado portanto o discurso da flexibilização que passou por aí não vamos conceber a convenção coletiva de trabalho não como um instrumento de progresso social não como um instrumento de melhoria das condições de trabalho mas sobretudo como um instrumento de adequação ou de adaptação das condições de trabalho à realidade de cada setor de cada empresa vamos tratar os sindicatos eu vejo esse discurso aqui também no Brasil como entes com enfim já capacidade negocial maiores que podem perfeitamente abdicar de direitos dos trabalhadores porque se aceitarem ali abdicar deste ou daquele direito seguramente conseguirão ganhos negociais noutras matérias portanto esse discurso que agora vejo aqui muito consagrado e que levou se bem leio a reforma àqueles novos artigos 611a e 611b da reforma em Portugal algo semelhante claro que não é igual do ponto de vista técnico mas a ideia geral de dar mais promover a autonomia coletiva não em benefício dos trabalhadores mas para para benefício no fundo das empresas ou das entidades empregadoras foi consagrado logo em 2003 nesse código do trabalho depois outros aspectos também da manifestações do princípio da proteção também já foi aqui referida mesmo pelo professor Gianni agora e de manhã a ideia da multiplicação dos tipos contratuais e dos chamados contratos de trabalho atípicos portanto ao lado do contrato de trabalho regra estándar do contrato por tempo inteiro tempo completo de duração indefinida multiplicaram-se em Portugal sobretudo por força do segundo código de trabalho de 2009 que é o que atualmente está em vigor outras modalidades contratuais o contrato a prazo já foi referido aqui que é o contrato rei na prática agora em Portugal embora o discurso normativo continua a ser de que o contrato a prazo é uma exceção deve sobretudo utilizar-se para satisfazer necessidades temporárias das empresas a estatística mostra que ele é utilizado de forma abusiva muito para além daquilo que resulta da lei e a maior parte dos contratos de trabalho hoje em dia celebrados em Portugal são contratos a termo de duração determinada contratos a prazo há quem diga que em cada três contratos de trabalho hoje em dia celebrados dois são contratos a prazo e só um é um contrato de duração indefinida mas além desse as outras modalidades atípicas algumas muito conhecidas aqui no Brasil trabalho temporário através das empresas de trabalho temporário o trabalho intermitente que sei que agora também há uma novidade aqui da vossa reforma consagrada em Portugal em 2009 novidade absoluta portanto o teletrabalho e muitas outras modalidades atípicas também tudo formas de desflexibilizar o mercado de trabalho e criar contratos calibrados digamos assim à medida das necessidades das empresas o caso do trabalho intermitente foi esse as empresas têm ciclos produtivos irregulares e portanto vamos criar aqui um contrato em que o trabalhador por vezes trabalha por vezes está inativo parado e só vai trabalhar quando o empregador o convocar o chamar para prestar esse trabalho depois outra regra importante diria eu que já vem desses códigos de 2003 porque não são de agora uma regra importante é a matéria de direito coletivo digamos a partir de 2003 a lei passou a prever a caducidade das convenções coletivas de trabalho nós tínhamos uma regra em Portugal segundo a qual uma convenção coletiva nunca deixava de vigorar ou manter-se em vigor até que fosse substituída por uma nova convenção coletiva de trabalho portanto a denúncia da convenção não desencadeava a sua caducidade o seu desaparecimento implicava apenas a renegociação da convenção e enquanto não surgisse uma nova a anterior mantinha-se em vigor não havia vazios normativos a partir de 2003 a pretexto que era preciso modernizar as convenções coletivas instituiu-se a regra da caducidade e portanto a convenção coletiva tem um prazo se o empregador denunciar a convenção há um período de nós chamamos sobrevigência no fundo corresponde à ultraatividade da convenção mas é um período de 12 meses passado esses 12 meses se não surgir uma nova convenção a convenção anterior caduca e os direitos que os trabalhadores retiravam dessa convenção muitos deles desaparecem embora haja questões semelhantes àquelas que o companheiro espanhol referiu de direitos adquiridos saber se a convenção em certas matérias pelo menos acabou por se incorporar no contrato de trabalho enfim vou avançar neste último período reformas enfim não tenho tempo para as referir a todas estas últimas reformas já do 2012 2011 2013 na sequência do que chamamos da intervenção da troika do memorando da troika do acordo que o Estado português celebrou com o Fundo Monetário Internacional o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia várias medidas eu não vou ter tempo aqui para referir a todas medidas todas orientadas pela ideia de reduzir os custos do trabalho diminuir as compensações por despedimento reduzir o valor do salário dos servidores do Estado diretamente e se tivemos essa medida durante vários anos os trabalhadores da administração pública o Estado legislador reduziu o salário que eles recebiam no final do mês cortou subsídios de férias cortou subsídios de Natal em nome da necessidade de sanear as contas públicas e de conter as despesas públicas os trabalhadores do setor público sofreram um impacto muito forte desta crise nos últimos anos mas também no setor privado estão ali várias medidas enfim eu não vou ter tempo de as referir todas no sentido eliminação de feriados redução do número de dias de férias por aí fora enfim banco de horas por acordo individual entre trabalhador e empregador tudo medidas algumas delas semelhantes àquelas que tem aqui no Brasil eu diria é muito não vou ter tempo mas enfim destas reformas resulta que o próprio direito do trabalho em certo sentido parece ser o drama da nossa área parece estar a ser reduzido ao estatuto de mercadoria quer dizer verdadeiramente aquilo que temos agora é um pouco neste mundo global em que vivemos uma pressão sobre todos os ordenamentos jurídicos nacionais sobre o brasileiro sobre o português sobre o espanhol sobre o enfim todos os países que eu vou conhecendo a ideia é a mesma vamos reformar o direito do trabalho no sentido de criar um direito do trabalho como dizem os inglesos americanos market friendly amigo do mercado amigo do investimento e portanto vamos reduzir custos facilitar os despedimentos reduzir salários para que o nosso país seja considerado um país atrativo para o capital a fim de ser utilizado no nosso país e não no vizinho do lado claro que o problema é que isto é uma corrida global e estamos todos a correr o professor Alain Sopio tem justamente essa alguns artigos onde refere justamente a essa ideia de que estamos há uma espécie de mercado dos produtos legislativos em que todos os Estados estão a concorrer uns contra os outros a ver quem baixa mais os níveis de proteção social para ser atrativo do ponto de vista do investimento e isto em última análise pode levar ou poderá levar ao desaparecimento do direito do trabalho pelo menos tal como o conhecemos eu não vou passar este ponto diria claro para quem não seja antiquado mas para quem entenda como eu que os valores os princípios que justificaram o direito do trabalho ainda são atuais o que importa é realmente resistir e tentar inverter esta estratégia de mercadorização do trabalho de desvalorização dos trabalhadores o problema e eu aqui vou citar o professor Márcio Tullio que já não sei em que texto uma vez escreveu que o direito do trabalho todos sabemos isso é um filho do sistema capitalista é um filho rebelde mas não é um filho desnaturado foi isso que o professor Márcio Tullio escreveu e é verdade e portanto em última análise eu diria a verdade é que o capitalismo dos dias de hoje não precisa do compromisso que teve que celebrar nos anos 40, 50, 60 do século passado a relação de forças é muito diferente e afim e a globalização as novas tecnologias etc implica uma pressão enorme sobre o direito do trabalho no sentido justamente do desmonte como aqui dizem no Brasil como é que nós contraríamos isso não sei é evidente há uma parte que é fundamental que é a parte eu diria não só jurídica na parte jurídica e eu procurei ser sintético em Portugal apesar de tudo a Constituição da República Portuguesa impediu que o desmonte fosse mais longe ou fosse mais completo a Constituição Portuguesa é uma Constituição amiga do trabalho e dos direitos dos trabalhadores e isso impediu que certas reformas legislativas fossem por diante travou algumas delas não travou todas claro mas travou algumas delas não sei se é possível aqui no Brasil algo semelhante agora com a reforma trabalhista não sei quais são os sistemas de controle da constitucionalidade mas no plano jurídico a resistência tem passado um pouco por aí e depois há o plano político aquilo que me pediram para falar porque realmente estes últimos anos que foram anos muito duros em Portugal acabaram por levar aqui em 2015 as eleições de Portugal é um sistema de base parlamentar portanto o governo resulta das maiorias parlamentares criadas e nós em Portugal desde a revolução de 1974 desde a democracia desde a queda da ditadura até 2015 tivemos sempre um sistema em que só três partidos estavam no poder os partidos da direita ou do centro enfim centro-esquerda partido socialista partido social-democrata enfim se chama social-democrata mas não é social-democrata é mais à direita e o centro-democrático social que diz que é do centro mas esse é mesmo da direita enfim e eram os três partidos dizia-se do arco da governação havia essa ideia em Portugal há três partidos que podem governar e depois os outros mais à esquerda são partidos de protesto são partidos para fazer manifestações protestos mas não são partidos que possam escurar uma solução governativa a crise foi de tal forma pesada em Portugal em termos de efeitos sociais que criou que obrigou de algum modo isso também pode ser interessante aqui para o Brasil porque nunca os partidos de esquerda isto é o partido socialista e aqueles que estão à esquerda que são o partido comunista e o bloco de esquerda nunca se entenderam desde o tempo da revolução havia inimizados profundas havia e há mas enfim não dialogavam acusavam-se esta política muito agressiva que houve nestes últimos anos de austeridade de desmonto dos direitos trabalhistas da previdência etc levou a que esses partidos mesmo talvez sem grande entusiasmo das direções partidárias quando houve eleições o que é que aconteceu a coligação de direita teve cerca de 40% dos votos o partido socialista teve 30% e os outros dois partidos à esquerda tiveram 20% ora 30 mais 20 dá 50 50 é mais do que 40 e portanto o que é que o que é que se formou estar neste momento a governar em Portugal um governo do partido socialista apenas não há uma coligação mas há um acordo em que os partidos à esquerda se comprometem a viabilizar esse governo na base de uma negociação permanente e na base de um programa mínimo de enfim revalorização do trabalho de proteção dos sistemas de segurança social etc etc esse caminho está a ser feito pensava-se que não iria resultar porque é muito difícil o diálogo entre essas forças a verdade é que estamos há dois anos não houve ainda grandes reformas em matéria trabalhista eu vou terminar tem havido algumas alguns avanços significativos sobretudo na relação de trabalho dos servidores do Estado na parte do código do trabalho da parte do direito privado do trabalho ainda houve poucas mudanças mas temos mais dois anos em que esse governo poderá eventualmente fazer alguma coisa em termos de tentar contrariar este processo de flexibilização ou de regulamentação do direito do trabalho o drama é esse e eu vou concluir com isto é que primeiro Portugal é um país muito pequeno e o próprio governo português está um pouco neste momento sob dois fogos por um lado tem que negociar com a União Europeia a União Europeia quer mais desregulamentação mais desmonte mais flexibilidade por outro o governo tem que garantir o apoio parlamentar dos partidos de esquerda e os partidos de esquerda querem revalorizar o trabalho reverter muitas das medidas que nestes últimos anos existiram de flexibilização e portanto estamos ainda a meio do caminho mas temos de facto uma experiência que pode ser interessante e que pode ser interessante também aqui para o Brasil porque mostra que enfim as pessoas que não são de direita têm que de algum modo arranjar plataformas de entendimento se não arranjarem seguramente que este processo será imparável e eu admito também como português e concluo que também se este governo não conseguir nos quatro anos que se põe fazer algum tipo de mudança importante em matéria de leis do trabalho enfim será uma frustração enorme porque parece enfim significará que este processo de desmonto ou de flexibilização não há maneira de o travar e portanto cairemos também de novo numa grande depressão mas agora reina alguma esperança não sei se com alguma ingenuidade de que possa ser possível inverter esta linha descendente que o direito do trabalho tem sofrido nestes últimos anos obrigado pela vossa atenção tomara que não nos frustremos de fato professor eu queria primeiro lhe tranquilizar dizendo que o seu brasileiro foi perfeito como diz o pessoal na internet o PT-BR foi magnífico conseguimos compreender perfeitamente bem eu adorei a figura do direito do trabalho no banco dos réus usarei temo por não saber exatamente quem é o juiz que vai julgar o direito do trabalho mas talvez seja o tal do mercado pois é e eu acho que a fala dele também hoje complementa a de doutora Fernanda no sentido de que não ainda não é o momento do suicídio coletivo é o momento da luta e de resistência isso bom agradeço muito a participação e queria desde já deixar para para o momento dos debates tanto para o senhor quanto para o professor Diane desde já repetir uma pergunta que foi feita no período da manhã que é e o judiciário de Itália e Portugal como ele vem enxergando isso como ele vem se comportando com os vouchers da vida e essa série de questões que o senhor projetou mas não pôde falar detalhadamente mas vamos vamos seguindo vamos passar a palavra para o professor Márcio Tullio Viana que foi um grande juiz e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região onde é aposentado hoje doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais pós-doutor pelas Universidades de Roma 1 e 2 professor no programa de pós-graduação da PUC Minas foi professor da UFMG também e é autor e coordenador de inúmeras obras inclusive algumas aqui das quais eu vou falar logo antes do do coffee break professor Márcio bem boa tarde eu agradeço imensamente o convite do Instituto e dos meus colegas de mesa agradeço as palavras tão gentis quanto exageradas do meu querido amigo professor João Amado e começo então a minha pequena fala há poucos anos o Guinness Book divulgava um recorde fantástico um homem que tinha comido um avião era um Cessna ele foi comido aos pouquinhos aos pedacinhos durante um ano ou dois o homem naturalmente não conseguiu voar nem morreu quem infelizmente morreu foi um padre no interior de São Paulo vocês devem ter ouvido falar que para conseguir fundos para sua igreja se encheu de balões desses balões de aniversário e foi os ventos o levaram para o mar eu cito esses dois episódios para lembrar algo que nós sabemos muito bem que o mundo está cada vez mais surpreendente tão surpreendente que já nem mais nos surpreende tudo é possível tudo parece possível como alguém escreveu vivemos hoje a imersão do múltiplo a imersão do múltiplo esse mundo se transformou tanto muita gente pergunta o direito do trabalho não deve se transformar também é claro que sim mas em que direção na direção dos ventos que levaram o padre para o mar para tentar entender esses ventos eu vou me valer de um outro personagem esse muito menos simpático Adolf Hitler não sei se vocês já ouviram falar mas no início da segunda guerra o serviço secreto norte-americano resolveu pesquisar melhor aquele personagem que surgia investigaram Adolf Hitler e chegaram à conclusão que embora ele fosse mesmo para os padrões da época um homem feio sem graça quem chegava perto e o ouvia falar acabava achando aquele personagem até simpático até bonito eu cito esse terceiro exemplo para observar que as ideias as nossas ideias se ligam muitas vezes as nossas emoções e por isso nos enganam é a partir dessa premissa que eu vou tentar falar um pouquinho da reforma trabalhista com ênfase na questão do negociado sobre o legislado pois bem quais eram as emoções de ontem de meio século atrás e como hoje elas são há meio século apesar do próprio Hitler as pessoas tinham mais fé no futuro e por isso faziam mais projetos também por isso era mais fácil aceitar as regras as hierarquias regras e hierarquias nos ajudariam a criar os projetos em todas as dimensões de nossas vidas a liberdade convivia muito melhor do que hoje com seu contrário com a constrição nas nossas casas o pai se sentava a cabeceira da mesa e ditava seus conselhos suas verdades suas ordens na fábrica as divisões de poder eram claras nítidas e ninguém falava em assédio moral o capataz o chefe podia gritar a vontade até as frustrações do dia a dia eram melhor digeridas os mesmos operários que abaixavam a cabeça para o chefe depois se reencontravam no sindicato no partido batiam no peito e diziam eu sou do partido eu sou do sindicato em nome do futuro do projeto eles também se uniam mais facilmente e assim construiam os seus direitos inversamente os direitos construídos por aqueles trabalhadores também os uniam mais ou menos como a rede de pescador do pescador faz com os peixes sempre que o sindicato o chamava o operário estava ali como se fosse um soldado com a sua bandeira o seu grito seguindo as palavras de ordem ao mesmo tempo o próprio sindicato disciplinava o operário não só na greve ou para a greve como para a própria fábrica por isso mesmo o grevista já não contestava a fábrica como nos primeiros tempos capitalistas se ele causava prejuízo ao patrão por outro lado o que ele queria era voltar depois para o patrão naquele tempo nós tentávamos muito mais do que hoje controlar o diferente Brasília é um bom exemplo Asa Norte Asa Sul Plano Piloto as casas populares nasceram naquele tempo todas iguaizinhas não foi à toa que a fábrica inventou o uniforme uniformizar o mundo também ajudaria a construir o futuro a formular os projetos naquele tempo quem tentava sair da linha era apenas os adolescentes os jovens com suas lambretas e mais algumas minorias como as feministas os negros e hoje e hoje como são as emoções de hoje hoje 50 ou 60 anos depois essas emoções estão um tanto diferentes para começar a sede de liberdade aumentou muito e se espraiou por todos os lugares e como a sede de liberdade aumenta a regra a norma o direito só por ser regra entra em crise a regra parece rígida autoritária e tenta resistir ao tempo e nós não queremos nada rígido autoritário em nossas vidas pior ainda quanto a regra imperativa forte como a do direito do trabalho hoje muito mais do que antes ela parece desabar sobre as cabeças das pessoas como se fosse uma tempestade além disso nós temos muito menos fé no futuro e os projetos então se enfraquecem nós não acreditamos tanto no futuro como antes fica mais difícil então unir as pessoas nós podemos até ajudar as vítimas de um enchente de um tsunami nos juntar nas redes sociais mas queremos ser livres leves soltos sem compromissos sem carteirinha assinada sem dia marcado para reunião um dia desse me disseram que tem gente até frequentando várias igrejas ao mesmo tempo talvez por seguro para se prevenir e nada disso combina com grupos sólidos organizados como o sindicato enquanto o operário vai mudando de igreja o sindicato continua lá com seus líderes suas bandeiras sua história sua memória exigindo compromissos desse modo o coletivo vai perdendo espaço para o difuso para o ocasional e se a fé no futuro é menor nós tentamos viver um presente maior nós voamos de asa delta pulamos das pontes de cabeça para baixo como se a morte vista de perto nos fizesse sentir mais vivos e isso mais uma vez afeta o direito do trabalho que tem os olhos no futuro um direito sonhador ao mesmo tempo nós vivemos com mais força o nosso eu o nosso eu queremos ter voz participar nós esculpimos o nosso corpo tatuamos a nossa pele gritamos as nossas verdades nós hoje podemos propor novas leis em muitos municípios já há muito tempo desde a prefeitura de Tarso Genro em Porto Alegre nós podemos propor orçamento da nossa cidade às vezes nós escolhemos até o fim da novela na televisão né em Minas no belíssimo museu Inhotim as pessoas que vão lá contribuem com a própria obra de arte elas ajudam a construir as obras de arte que estão ali e o comércio potencializa esse nosso desejo de escolher de dizer de gritar a nossa verdade na medida em que nos oferece 10 mil relógios para escolher toda vez que nós escolhemos o relógio entre mil nós afirmamos eu quero eu posso eu escolho eu sou eu nós inventamos até um verbo empoderar-se né todo mundo querendo ser empoderado por outro lado a sede de igualdade também aumenta nunca falamos tanto em discriminação por tudo isso o contrato se valoriza não só nas nossas ideias mas nas nossas emoções nos nossos corações a lei parece rígida autoritária né e nasce para durar já o contrato não parece atender aos nossos desejos de liberdade de autonomia de igualdade pois bem como revelam alguns estudos o sistema capitalista joga com essas emoções e assim constrói ideias fortes elas são fortes exatamente porque parecem atender as nossas emoções o próprio trabalhador pode se sentir melhor se o empresário chama de parceiro de colaborador é verdade que as emoções de hoje também inspiram ideias positivas elas também inspiram ideias positivas como eu dizia por exemplo nós nunca condenamos tanto as discriminações é algo super positivo né e nesse ponto o direito do trabalho não se flexibiliza ele endurece quando se trata de combater discriminações assédios ele endurece a explicação é simples porque essas regras contra discriminações contra assédios não distribuem renda então não se chocam com o sistema capitalista outro ponto positivo é que as nossas emoções podem aumentar o grau de democracia há pouco tempo eu soube que a CUT do nosso querido Arthur fez um congresso na praça pública em Belo Horizonte com a pauta aberta então qualquer um podia qualquer um qualquer pessoa de qualquer profissão sem profissão podia pedir a palavra pedir explicações discutir os novos movimentos sociais são outro exemplo vejam as ocupações ao invés de planejar hoje pra viver depois pra fazer revolução depois o sem caso ou sem terra já vive hoje o que ele quer pra depois ele já faz hoje 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 não é o depois é hoje né nesse caso não ter sonhos distantes pode ser até bom realizar de uma vez mas quando se trata da reforma trabalhista as coisas são diferentes as ideias não levam a resultados bons é que só na aparência só na aparência as ideias que a reforma traz atendem as nossas emoções na verdade elas servem a outros desejos a outros fins mas como as aparências enganam elas conseguem ser fortes tão fortes como se fossem ideias honestas algumas dessas ideias que a reforma traz que a flexibilização em geral traz nós nem percebemos bem porque elas são cercadas de sutilezas de disfarces por exemplo vou só dar um exemplo no caso da nossa reforma a norma sobre o autônomo na aparência é uma regrinha que diz o óbvio que autônomo não é empregado é como se ela dissesse que garrafa de água não é girafa todos nós sabemos a diferença é grande embora as duas sejam cumpridas é no entanto uma regra como essa abre espaço para fraude e o legislador sabe disso então quando ele constrói essa regra ele já está esperando sabendo que isso vai acontecer esperando que as empresas irão começar a transformar todo o empregado em autônomo autônomo entre aspas mas autônomo certamente os autônomo não nos vão se multiplicar até o Bradesco o Bradesco já nos avisou que a nova carteira de trabalho é um tablet não sei se vocês viram na televisão a propaganda é Santander desculpem então deixa eu corrigir eu estou falando mal do Bradesco é o Santander outro exemplo são as regras que tentam reprimir os juízes as regras que vem com a reforma que tentam reprimir as interpretações dos juízes outro exemplo tudo ardiu tudo disfarce outro exemplo o artigo oitavo da CLT que foi reformulado e que permite ou parece permitir que nós apliquemos o direito civil mesmo que ele não seja compatível com o direito do trabalho é claro que fraudes artista apiações sempre existiram até entre os animais eu não sei se vocês viram algum tempo atrás ou no Animal Planet um episódio interessante um fato interessante na Inglaterra uma ponte essa ponte sobre um rio que é cheio de peixe os turistas então vão para essa ponte para ver os peixes a quantidade de peixe enorme os peixes bonitos e eles jogam pãezinhos para os peixes pois vocês não acreditam que uns passarinhos que vivem por lá aprenderam com os turistas a tapear os peixes o passarinho pega o resto do pãozinho que caiu no chão vai até a beira d'água joga o pãozinho com o bico vem o peixe para comer o pãozinho o passarinho come o peixe no entanto quando a própria lei chama a fraude provoca a fraude a coisa é complicada e no plano coletivo o que estará acontecendo nós sabemos como a fábrica mudou as nossas vidas ao reunir os trabalhadores fisicamente a fábrica permitiu que eles se unissem em boa parte foi essa união que fez nascer o direito do trabalho no mundo no mundo e esse diferencial sempre foi o ponto forte do direito do trabalho é um marco de sua autonomia ele foi construído pela classe oprimida no entanto é também o seu ponto fraco então o ponto forte é também o ponto fraco porque o direito do trabalho foi basicamente o único direito construído pela classe oprimida mas é também por isso mesmo o único direito que precisa da classe oprimida para funcionar ou pelo menos muito mais do que os outros direitos ele precisa do grito da força da rebeldia precisa de uma sanção paralela a greve para que as suas normas sejam construídas e para que as suas normas sejam efetivas por isso a crise do sindicato é também a crise do direito e vejam o professor João Amado lembrou que realmente crises sempre existiram agora eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a crise econômica dos anos 60 70 ela provocou ela foi gravíssima e ela provocou uma reação em cadeia do próprio do próprio sistema capitalista o sistema capitalista se transformou estrategicamente de tal modo que ele impediu passou a impedir que a união da classe operária fizesse a força ele conseguiu impedir cada vez mais mas começou ali ele começou a impedir que o direito do trabalho tivesse esse fogo que o constrói esse fogo necessário para construí-lo ela mudou a base o fogo é como uma panela no nosso fogão ele desligou o fogo ou pelo menos diminuiu o fogo através de várias pequenas estratégias a terceirização a empresa em rede uma nova ideologia então foi houve essa diferença nesse fenômeno pelo menos eu que imagino assim no plano coletivo já não existe igualdade de forças como existia antigamente mesmo no plano coletivo não existe igualdade de forças e é por isso mesmo que a reforma quer uma negociação livre porque não há igualdade de forças então é hora de exigir uma negociação completamente livre para cima ou para baixo no limite livre até do controle da justiça porque a justiça também já não pode segundo a reforma apreciar o conteúdo dos acordos e convenções coletivas para que os colegas especialmente os sindicalistas possam me entender melhor eu uso uma pequena metáfora nem sei se se eu devo usá-la porque na verdade vocês entendem muito melhor do que eu mas enfim eu pensei num elevador aqui o nosso direito funcionava na base do elevador o elevador de um prédio saindo do terre um prédio que não tem subsolos assim era tradicionalmente o nosso direito então o sindicato era o elevador só podia subir não podia descer porque não tinha subsolo só subir só subir né ou seja só negociar para cima com a nova regra constroem-se subsolos subsolo 1 subsolo 2 garagem então cabe ao sindicato sem se rala lembrar cabe ao sindicato evitar que o elevador desça muito e isso para o próprio sindicato pode parecer interessante se um sindicato não conseguia subir ele ficaria inútil então para que ele tenha alguma utilidade é preciso que ele possa pelo menos evitar que o elevador desça passa a ter uma utilidade mas no entanto esta é uma triste função e uma função perigosa porque se a classe patronal passa a ter o poder de avançar as conquistas sociais ficam muito mais difíceis é muito mais difícil você lutar com uma pessoa digamos se você tiver uma briga Deus me livre se você tiver uma briga brigar com uma pessoa que ataca também do que brigar com uma pessoa que só se defende então quando o dirigente sindical vai colocar a mão no bolso e tirar a pauta de negociações dizendo aqui patrão olha a nossa pauta e olha lá a greve o patrão pode dizer espera aí espera aí eu também tenho a minha pauta de reivindicações e eu também tenho a minha greve porque eu posso sair daqui para o Piauí e para Bangladesh ir para onde eu quiser e as perdas que o sindicato vai aceitando se tornam muito mais legítimas afinal foi ele sindicato que aceitou então o estado transfere para os seus ombros a responsabilidade o custo político da degradação da depreciação é claro que em teoria tudo pode acontecer uma empresa um empresário que não tem esse perfil pode até renunciar ao seu poder negociar de boa fé tudo pode acontecer eu me lembrei escrevi aqui de um poucos dias atrás um pequeno episódio em casa eu tenho uma netinha de 4 a 5 anos ela o pai dela meu gerro disse vamos passar uma corrida ela falou vamos passar uma corrida mas o pai muito sacaninha desculpem a expressão o pai começou a correr na frente e ela então gritou para o pai ganha quem ficar por último ganha quem chegar por último ela foi mais esperta do que ele mas é claro que poucos empresários abrirão mão desta força extra que estão ganhando com a reforma e há também a questão do clima nos tempos da ditadura muitos aqui se lembram o poder do patrão na fábrica era muito maior porque qualquer empregado que criasse problema poderia levar o patrão a dar um telefonema para o dobs podia virar problema de polícia então com isso o poder do patrão se tornou muito mais forte quase sempre um espião na fábrica a reforma hoje instala um clima parecido instala um novo clima ela passa recados para a sociedade o problema não são essas leis esses pequenos artigos que foram mudados o problema não é só isto é o clima é a mensagem é o discurso a mensagem da reforma qual é ela diz ela ensina para a sociedade que o trabalhador hoje ele pode contratar livremente seus direitos ele já sabe o que é que o trabalhador está super protegido que a proteção até nem é boa para ele que a justiça do trabalho está ajudando a destruir o país que a CLT é a obra fascista de Vargas e esse clima afeta a sentença do juiz os acordos na justiça do trabalho as multas do fiscal os taxos do ministério público as súmulas dos tribunais e tudo mais afeta também o clima da fábrica mais do que nunca o legislador autoriza o patrão a fazer justiça pelas próprias mãos como escreveu certa vez um professor aqui de São Paulo ele aplica a lei quando quer como quer quanto quer se quiser na verdade o direito do trabalho como um todo que vai sendo atacado o professor João Amado lembrou de um traço marcante do direito do trabalho uma regra marcante uma norma marcante que é que diz que trabalho não é mercadoria com reformas como a nossa o direito do trabalho passa a dizer outra coisa o trabalho pode ser mercadoria como é o exemplo terceirização o trabalhador pode ser mercadoria e o que podemos fazer concluindo há pouco tempo eu li um livro eu li num livro uma descrição muito inteligente muito interessante da bíblia eu não sou crente nem sou batizado católico mas nem vou a missa de vez em quando até entro na igreja para pensar um pouco sobre a minha vida o que eu posso fazer de bom para ajudar as pessoas os meus defeitos de vez em quando eu faço isso mas enfim é esse livro é de um psicanalista famoso alguns talvez conheçam se chama Eric Fromm Eric Fromm faz uma releitura do episódio de Adão Adão e Eva e a maçã faz uma outra leitura desse episódio então o que ele diz mais ou menos o seguinte Adão e Eva no paraíso tinham o que queriam aliás eles nem queriam nem precisavam querer era só estender a mão pegavam uma goiaba né um abacaxi um abacaxi talvez não porque não tinha faca né mas enfim é eles nem tinham necessidade de querer as coisas porque estava tudo ali é como se fossem animais nesse sentido né mas chega eis que chega aos ouvidos de Adão né a tentação de Eva né mulher culpada sempre culpada mulher né comer maçã comer maçã comer maçã comer maçã né quando Adão come a maçã diz Eric pela primeira vez ele nega alguma coisa ele desobedece a Deus e essa desobediência é o primeiro ato humano de Adão que pela primeira vez ele escolhe ele diz eu quero eu vou comer a maçã antes ele não precisava querer ele tinha tudo em razão desta decisão de Adão ele é expulso do paraíso ele e Eva são expulsos do paraíso diz o Eric e a partir daí a cada passo que ele dá ele tem que fazer uma escolha é o que nós fazemos a cada dia escolhas escolhas e Adão não podia voltar para trás porque diz a Bíblia dois anjos com espadas flamejantes guardam a porta do paraíso é a nossa maldição e ao mesmo tempo a nossa esperança o que nos faz humanos o que nos faz gente a possibilidade de escolher aqui também nós temos escolhas quando nós criticamos a reforma nós até estamos um pouco errados porque criticamos o que está escrito nós podemos reler o que o legislador escolheu rever o que ele quis repensar o que ele pensou mas para isso é necessária também a força das ruas a pressão inclusive sobre os juízes e vejam vocês até pouco tempo atrás eu era juiz muito obrigado muito obrigado pela paciência doutor Márcio Tullio muito obrigada é sempre um prazer ouvir o senhor que relata o direito do trabalho e o direito sindical como se estivesse contando de fato uma história agora vamos passar para o doutor Arthur Henrique da Silva Santos ex-presidente nacional da CUT e diretor da fundação Perseu Abramo boa tarde boa tarde a todos e todas eu queria primeiro agradecer muito o convite e fazer uma eu acho que vou quebrar o protocolo afinal de contas numa mesa com tantos companheiros doutores e juízes um sindicalista vai falar de pé aqui andando e vou quebrar o protocolo para desespero dos meus amigos que estão gravando lá no fundo e fiz aqui uma rápida apresentação também talvez para ajudar o nosso professor João Amado porque o meu português talvez não meu brasileiro talvez não alcance então queria primeiro dar uma demonstração de que o contexto que nós estamos discutindo e estamos desde a parte da manhã hoje ouvindo os relatos dos outros países vão dando a demonstração de que nós não estamos falando especificamente sobre uma um desmonte porque nós não chamamos aqui de reforma aqui no Brasil para que vocês reforma pode ser uma coisa boa que reforma você faz um puxadinho na sua casa reforma você faz uma coisa que melhora alguma parte da casa aqui não neste caso nós estamos falando de desmonte e o desmonte do Temer não é só em relação a questão do trabalho mas eu queria lembrar algumas das questões que já estão acontecendo que cada vez fica mais claro para o conjunto da população qual foi o real sentido do golpe e o real objetivo do golpe que foi dado em 2016 por que isso primeiro porque destruir a democracia com o próprio golpe que foi dado retirando uma presidenta eleita democraticamente segundo destruir a própria constituição federal de 88 com a PEC do congelamento congelando por 20 anos os investimentos e políticas públicas de saúde de educação todas as políticas públicas e políticas sociais que haviam sido constituídas a partir principalmente do capítulo dos direitos sociais da constituição federal de 88 eles estão abolindo a independência porque estão entregando o pré-sal estão fazendo o conjunto de privatizações da água da energia dos bancos dos bancos públicos ou seja estão abolindo inclusive a independência não e tudo que vem né junto com isso a destruição da CLT vamos falar um pouco mais sobre isso em relação ao desmonte trabalhista e mais recentemente resolveram quase abolir a lei áurea porque aqui no Brasil começaram a rediscutir o conceito de trabalho escravo que não é novo e eu digo que não é novo porque há um fundamento político ideológico da reforma que vem de muito tempo mas aqui para também não voltar muito no tempo a gente vai fazer uma rápida retrospectiva histórica em 2004 por ocasião do Fórum Nacional do Trabalho o setor empresarial e a bancada empresarial queria discutir reforma trabalhista e não reforma sindical porque as centrais sindicais queriam discutir é preciso mudar a legislação sindical para ter sindicatos com representatividade mais preparados para negociação sindicatos maiores sindicatos mais que pudessem ter entrar no local trabalho sindicatos que pudessem ter acesso ao local trabalho para discutir com seus trabalhadores organizar os trabalhadores para que então a gente pudesse ter uma mínimo de negociação em condições mais favoráveis porque a condição nunca será igual haja visto que já foi falado aqui na mesa em 2012 todo mundo se lembra das 101 propostas da confederação nacional da indústria a modernização trabalhista de 2015 e aqui a Silvia lembra bem o Messias o Feijói e tantos outros que aqui estão toda tentativa ao longo dos últimos 20 anos no Mercosul de não permitir a ampliação dos direitos mas sim enrolar e ampliar as conquistas no âmbito do Mercosul ao contrário segundo argumento a CLT já foi dita que é velha e portanto não precisamos nos modernizar e portanto não precisamos ter um país onde esteja preparado para a competitividade internacional para que nós tenhamos o ingresso nas cadeias produtivas de valor de forma muito mais competente ou seja com mão de obra barata e exportando minério e exportando não ciência e tecnologia mas ao contrário o Estado e a intervenção do Estado leia-se justiça do trabalho do ponto de vista da lei não do poder normativo mas a justiça do trabalho do ponto de vista de proteção das leis e o Estado cria duas classes de trabalhadores aos protegidos e os desprotegidos e começamos a colocar um contra o outro sabe por que que você é informal porque tem um monte de gente aqui que é formal então o problema não é que você está na informalidade é que tem um monte de gente aqui isso é fala do pastore que a Globo ainda insiste em dizer que é um consultor né como se não fosse especialista em trabalho e é por isso que no Brasil a gente tem muitas ações judiciais né os nossos tribunais do trabalho estão cheios de ações judiciais por último queria colocar uma questão que foi falado na mesa mas é a importância do que está por trás e do fundamento político ideológico que é o individualismo as pessoas tem o direito recentemente nós tivemos nos Estados Unidos e no Canadá e há uma campanha das pessoas dizendo você tem o direito de trabalhar nas férias se você quiser esse é um direito individual seu as pessoas tem o direito de trabalhar grávida se você companheira quiser trabalhar grávida você tem o direito nenhum sindicato pode contestar isso porque é seu direito individual as favas com esse debate com essa discussão mas é o que está se tentando construir e a parte do da proposta de reforma trabalhista no Brasil leiam os argumentos os argumentos são todos eles para colocar o individualismo e o indivíduo e o contrato individual por cima né do da negociação coletiva do papel dos sindicatos aqui os nossos argumentos que todos conhecemos primeiro que isso não é novo porque desde a década de 90 a gente ouvia falar que nós vamos fazer reforma trabalhista e desmonte trabalhista para gerar emprego para ter mais condições de ter mais gente trabalhando e eles vão fazer sabe como é que eles vão fazer no Brasil mudando o IBGE o IBGE vai começar a computar professor trabalhador intermitente com o trabalho formal então daqui a pouco vai aparecer no CAGED cada contrato um trabalho formal daqui a pouco nós vamos ter mais gente trabalhando formalmente do que população economicamente ativa olha que beleza de país por quê? porque vai alterando a forma de fazer a conta do trabalho formal ou do desemprego olha diminuir o desemprego estamos ampliando o emprego formal com os contratos precarizados o estudo da OIT recente já foi falado várias vezes 63 países estudados pela organização internacional do trabalho que aliás nasceu justamente desse debate de não de a gente ter uma preocupação com o que estava acontecendo na União Soviética não esqueçamos que estamos fazendo 100 anos de revolução russa este ano 2017 e portanto a OIT nasceu com uma preocupação de não deixar aquele aquela coisa daqueles trabalhadores se movimentando e temos que ter aqui uma certa garantia do diálogo tripartismo para não deixar a guerra fria então todo mundo aqui sabe conhece muito bem essa história muito melhor do que nós a CLT é velha é velha mas desde 1943 já teve 233 alterações todas elas por medida legislativa as ações judiciais no Brasil quase 50 hoje já está maior 52 mas sim mais de 50% das ações judiciais no Brasil são e vocês conhecem isso muito melhor do que eu relacionadas com não pagamento de verba recisória horas extras e reconhecimento de vínculos quais são as três principais ataques das medidas da reforma trabalhista no Brasil ou do desmonte trabalhista agora virou direito civil vou ganhar todo ano um papelzinho para assinar de que eu recebi tudo o ano passado certinho é o famoso não é quitação do que eu recebi no ano passado está tudo certo tal como se fosse uma empresa telefônica que recebo lá todo ano que você pagou a sua conta de telefone no ano passado corretamente as principais medidas a quitação anual diferentes formas de contratação e jornada e jornada e de remuneração eu quero aqui reforçar uma coisa que foi dita apesar de a gente estar num fórum evidentemente importantíssimo do estudo do direito do trabalho mas reforçar uma coisa muito importante é fundamental a atuação jurídica é fundamental a gente ter excelentes assessorias jurídicas agora a discussão é política se não tiver mobilização organização sindical pressão nós estamos vivendo estado de exceção portanto no estado de exceção a discussão jurídica bate e volta se não tiver mobilização vai bater e vai fazer e vai pular por cima da cerca ou seja a organização sindical que já era da porta para fora no Brasil tem que ser cada vez mais controlada porque da porta para dentro nós vamos controlar via comissão das empresas a representação sindical com a fragmentação pessoa jurídica meia autônoma intermitente que já existe hoje mas que complica do ponto de vista da ação sindical da representação e da organização financiamento aqui só rapidamente porque vale a pena não deixar passar porque a propaganda enganosa mentirosa que é feita é muito grande aqui todo mundo sabe eu sou ex-presidente da CUT do que a CUT sempre defendeu fim do imposto sindical e contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia qual é o problema o problema é que não é isso que está sendo proposto está sendo proposto acabar com a contribuição da negociação coletiva acabar com o imposto sindical e portanto acabar com o sindicato para acabar com a resistência desses sindicatos a proposta colocada pelo setor empresarial o fato de ir para a televisão dizer que os dirigentes sindicais estão defendendo o imposto sindical tem um monte que defende inclusive da CUT eu apanhei muito na época do Fórum Nacional do Trabalho não quer dizer que nós não temos que ter sindicatos com recurso porque aliás os 20 bilhões do sistema S ninguém fala ninguém coloca na mesa na negociação mas eles estão lá eu não é feijó eles querem acabar com a resistência negociação coletiva privilegiando o individual sobre o coletivo olha o que diz o presidente e aqui nós temos um tribunal superior do trabalho com muitos juízes importantes progressistas com muitos juízes que inclusive fazem a diferença do ponto de vista da disputa com o Supremo Tribunal Federal por exemplo mas olha o que diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho Ives Granda emprego depende de corte de direitos diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho não, os dele estão garantidos porque é filho branco filho de uma família rica de São Paulo vamos falar um pouco sobre isso também é o sonho da elite do dinheiro desmontar o Estado de Direito esse é o fim do projeto neoliberal olha o que diz um investidor americano ao ler a reforma trabalhista no Brasil reforma trabalhista brasileira desanima investidores nos Estados Unidos sabe por quê? porque ele diz uai eu não vou poder reduzir salário essa foi a pergunta de um dos investidores americanos ao ler a reforma trabalhista no Brasil é vai porque ele faz o contrato intermitente vai reduzindo projeto da elite do atraso que tem a ver com a mentalidade escravocrata da elite brasileira a qual o senhor Ives Gandra é um dos representantes legítimos na minha opinião dessa elite escravocrata brasileira aqui já foi falado na mesa os aspectos da recessão do ajuste do desemprego do neoliberalismo mas eu queria chamar a atenção para uma questão que me parece importante neste fórum e para os dirigentes sindicais a reforma não foi feita por emenda constitucional portanto a constituição não foi alterada ainda portanto isso é fundamental porque senão a gente começa a entrar numa roda viva de que vamos começar a pensar a forma de resolver o problema de outro lado não a constituição federal continua valendo e portanto tem vários itens da reforma que contrastam com a constituição federal e que vai dar muita disputa jurídica como já está dando mas a disputa jurídica sozinha sem mobilização sem organização sem pressão ela vai bater e volta várias várias aqui que não preciso dizer a redutibilidade do salário garantia de salário nunca inferior ao mínimo duração do trabalho reconhecimento das convenções e acordos aqui uma pequena parte do que está sendo debatido do ponto de vista das entidades sindicais em relação àquilo que é está sendo colocado como disputa e eu estou falando mais até pela própria experiência das conversas debates e discussões que temos tido com a CUT mas as outras centrais sindicais ou várias outras centrais sindicais também tem as suas estratégias e tem implementado várias dessas estratégias o projeto de iniciativa popular no sentido de é mais política de mobilização e mais de informação à população mas é fundamental e importante de ser feito e tem cada vez mais um impacto importante na população você vai conversando com as pessoas na praça nas ruas e o pessoal vem o duro aqui no Brasil para você diferentemente de outros países para você aprovar um projeto de lei de iniciativa popular tem que ter o título de eleitor ninguém anda com o título de eleitor na mão mas tem várias formas de resolver o problema e o pessoal que está aí nas praças estão conseguindo fazer orientação para mudar os estatutos as entidades sindicais não vão continuar sendo representantes dos trabalhadores formais do jeito que estavam portanto vai ter que vai representar terceirizado vai representar outros tipos de trabalhadores tem que discutir se vai ou não vai representar o trabalhador individualmente de que forma representa individualmente é um debate importante a ser feito conhecer outras experiências mas não dá para ficar preso a uma estrutura que vai só representar trabalhador formal contratado daquele jeito porque esse trabalhador já não vai estar da mesma forma naquela empresa naquela base sindical do jeito que está hoje negociação e contratação coletiva com cláusulas compromissórias ou seja já coloca desde já a cláusula para sentir qual vai ser a reação do setor empresarial claro aqui vamos ter clareza me desculpa não é só na 1950 60 ou 70 que teve trabalhadores revoltados queimando máquinas quero lembrar aqui que a ameaça de alguns empresários metalúrgicos teve uma reação da Ford com colocando fogo ateando fogo em alguns veículos geral e Santo Antônio agora para ficar mais claro há poucos anos atrás todo mundo assistiu a quantidade de ônibus que foram queimados em geral e Santo Antônio então veja eu estou dizendo que é preciso não estou dizendo que é preciso atear fogo em ônibus e todos saímos todos aqui até estamos num lugar agradável cheio de shopping center num lugar bacana mas não estou dizendo para a gente fazer isso aqui à tarde no entanto é fundamental disputar a comissão de representantes é fundamental ter ousadia aliando as ameaças que nós temos que fazer do ponto de vista jurídico mas do ponto de vista político e eu diria do ponto de vista físico porque hoje a gente começa a ter ousadia do ponto de vista inclusive físico físico eu estou falando não precisa bater mas pode quebrar não porque não é possível que a gente vá levando cada vez mais uma situação como essa que nós estamos vivenciando sem uma reação que algumas destas empresas ou empresários ou setores empresariais achem que podem fazer o que bem entender nós estamos falando de vida das pessoas fico por aqui obrigado a organização do evento pede para dar parabéns ao Arthur por ter economizado vários minutos pois é Arthur essa tua combatividade é é importante para a gente ela nos dá muito ânimo com certeza bom antes de da gente abrir para debates vamos fazer como no período da manhã e fazer um pequeno coffee break mas antes disso antes disso por favor nós temos aqui como o Zeymar falou pela manhã mas vamos repetir o professor Márcio Túlio está lançando o Livrem-nos da Livre Negociação que tem um título maravilhoso e o da greve ao boicote e outros estudos temos também do professor João Leal Amado a cessação do contrato de trabalho uma perspectiva luso-brasileira escrito em que língua? em PTBR 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 seguindo ele e nós temos também aqui o comentários à lei 13.467 contribuições para um enfrentamento crítico que nós temos aqui três dos coordenadores o Álvaro Klein a Luciane Toss e o Denis em Loft ali temos também presentes eu verifiquei pelo menos dois dos articulistas o nosso bravo comendador Nureddin Ahmad Alan e o seu irmão Nasser e temos também aqui do professor Gianni junto com Marco Silento e Henrico Limardo Técnique Legislative Politique del Lavoro todos esses livros todos os autores presentes vão fazer a gentileza de autografar para nós no período do Coffee Break vamos começar com as intervenções com as perguntas para iniciar o debate temos algumas inscrições aqui vamos fazer quatro por vez para poder organizar direitinho Antônio socorra-nos aqui com o apoio desculpe estamos com problemas técnicos um instante por favor vamos começar com a doutora Ana Paula então vamos a começar com a doutora Ana Paula por favor eu gostaria de perguntar a respeito de uma reflexão sobre uma reflexão que eu ando fazendo será que em função dessas mudanças estruturais como o professor se referiu ao direito do trabalho do capitalismo etcétera que a única forma de subsistência da proteção ao trabalho humano seria repensar o âmbito de proteção do direito do trabalho para abranger além do trabalho subordinado ao trabalho subordinado o trabalho personal humano como um todo de forma a permitir garantir ao homem ao menos um mínimo de direitos pelo trabalho realizado porque uma coisa que me ocorre é uma percepção mais empírica do que a gente vivencia do dia a dia da aplicação do trabalho e da vida social é que muitas vezes o próprio trabalhador ele não se apercebe na condição de empregado e se valoriza como empreendedor como autônomo numa condição fática muitas vezes de dependência dependência econômica e de efetiva subordinação como que aquilo enaltecesse a condição dele como cidadão quando na verdade em uma situação de motorista do Uber por exemplo em que ele está está mais desprotegido mais vulnerável até do que um trabalhador formalizado com o direito de trabalho etc então meu questionamento é será que não é o momento de repensar esse conteúdo do direito de trabalho repensar essa noção de descoordinação para abrigir o homem pelo trabalho pessoal desenvolvido diante desse cenário que se apresenta Dr. Magnus depois o Janis Dr. Magnus Boa tarde a todos e todas Boa tarde a todos e a todos em primeiro lugar quisiera felicitar o Instituto Lavoro por esse belíssimo seminário por esse belíssimo seminário também quisiera felicitar os conferencistas tanto do período da manhã como do período da tarde como da tarde que nos brindaram excelentes conferências eu tenho duas perguntas a formular ao professor Amado de Portugal o senhor falou que após a eleição do Partido Socialista da formação do Partido Socialista em 2015 houve uma série de direitos que haviam sido de certa maneira destruídos por ocasião dessa reforma laboral portuguesa que foram reconstruídos dos servidores públicos eu gostaria que se possível o senhor especificasse que era mais detalhada que os direitos foram esses que foram objetos de destruição no primeiro momento e reconstrução no segundo momento o segundo ponto que eu gostaria que o senhor não foi exatamente o objeto da sua palestra mas trata de um tema que vai ter digamos uma repercussão importante para nós porque foi um tema muito candente na reforma trabalhista brasileira que tem a ver com a comissão dos trabalhadores da empresa que tem a ver com os trabalhadores da empresa e recebi uma conferência da professora portuguesa no Largo San Francisco que não me lembro que nos últimos cinco anos houve uma certa confusão de papéis entre a comissão de trabalhadores nas empresas e os sindicatos de trabalhadores e isso criou uma certa disputa que de alguma maneira foi prejudicial à luta dos trabalhadores essa questão importante para a gente porque foi criada a figura da comissão de empresas em nosso país através da reforma trabalhista por meio da reforma laboral subindo assim de entendimento a algumas prerrogativas que são atribuidas aos sindicatos então como evoluiu efetivamente essa relação entre a comissão de trabalhadores de empresas e os sindicatos em Portugal ao longo dos últimos cinco anos me gustaría ser a pergunta dirigida ao professor Gianni que é com relação à Itália parece que a informalidade lá tomou conta dos trabalhadores e com relação a essa questão da informalidade eu dando uma perspectiva de países europeus gostaria que se pudesse discorrer com relação a países mais conservadores como a Alemanha e a Inglaterra isso também é notório lá já é bem visível porque na própria Inglaterra é um país bem mais conservador e isso daí também é muito claro lá na Europa pergunta do Feijó agora e encerramos uma pergunta do Feijó agora e assim encerramos esta parte eu tenho assistido a uma série de debates participando de uma série de debates em que eu tenho visto os dirigentes sindicais os militantes sindicais depositarem uma forte esperança de que a justiça do trabalho pelo menos parcialmente eu ministério público podem ser aliados no enfrentamento da reforma no entanto juízes continuam a emitir interditos prohibitórios juízes continuam a emitir sentenças que prejudicam a luta dos trabalhadores o ministério público continua indo para cima de sindicatos quando eles decidem alguma taxa negocial legitimamente em assembleia é possível de fato contar com o judiciário e o ministério público no enfrentamento da reforma inclusive nas questões inconstitucionais podemos começar por que professor Gianni da fine da Primeira Guerra Mundial. E, por pouco, serão 100 anos da primeira Constituição que mette o trabalho ao centro da sua essência. Que seria a Constituição de Weimar? No 1919, mas, o movimento para o reconhecimento do trabalho como base da Constituição, o movimento é da fine del 1918. Nel 1919, o movimento baffoca no sangue dei rivoluzionari, mas, a Constituição, é aprovada uma Constituição que recita em um dos seus artigos que a República tutela o trabalho. L'Italia, depois, prenderá esta formula nel 1948 all'articolo 35 dicendo que a República tutela o trabalho em todas as suas formas de aplicación. nesta, lo vedremo insieme all'articolo 41 da nossa Constituição que dice que, 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 l'utilidade social, né, l'edere, la dignidade e la personalidade del lavoratore que, 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 e a tutela da dignidade do trabalhador, contra qualquer controle de opiniões, de pessoa física, etc. E através da formação de representantes do trabalhador nos lugares de trabalho. Porque se tivinha que a tutela do trabalhador não poderia ser piena se não fosse, nos lugares de trabalho, também a representação coletiva dos seus direitos. Isso também vem preso através da lei de Gino Giugni, que é o heredita da Otto Kahnfreund, que a prende da Hugo Sinzaima, o rapporto entre a tutela individual e a tutela coletiva. Estou dizendo coisas banais e elementares, mas parece que o legislador de muitos países não conhece mais. Então, a legislação do trabalho, a diferença da legislação sui beni commerciales, deve ser fundada sobre esses dois aspectos. Portanto, a tutela individual é efetiva, enquanto é acompanhada pela tutela coletiva. O contratto individual não pode ser abandonado só como os italianos que abandonam os canos na autostrada, mas devem ter sempre com si. Então, tutela individual e tutela coletiva. O lavorador deve rivolgersi ao sindacato, nelle suas formações interne e esterne, para ter uma proteção e também uma perspectiva do futuro. Dito, em breve, o direito do trabalho como direito do futuro, ou o futuro do trabalho através da Constituição. Já, em Weimar, isso c'era. Anche se se é detto, que, l'abbemos escrito, negado, que, depois, c'era o tradimento da Constituição economica, que é o artigo 165 da Constituição de Weimar, que, quando digo estas coisas, me rendo conto que digo coisas inutidas, era stata tradita. Mas é fundamental dirlo. Cioè, o preceto constitucional, que diz que a República tutela o trabalho em todas as suas formas e aplicações, que, antes da iniciativa economica privada, c'è a tutela do trabalho, e que, comunque, não pode ser bilanciada a tutela do trabalho com aquela de iniciativa privada, porque o giudice, quando deve operar o bilanciamento dos interesses, opera politicamente, não opera juridicamente, e, a seconda do vento que tira e do ar, que tira, diventa politico e, então, dá o predominio aos interesses da empresa. Isso é, justifica, sul piano giudiziário, a deregolação do direito, dos direitos dos trabalhadores. Então, um, parafrasando Scespi, pode dizer que, mas os direitos dos trabalhadores têm a mesma substância dos sonhos? Mentre Scespi diz que os homens têm a mesma substância dos sonhos. O problema é saber se os direitos dos trabalhadores têm a mesma substância dos sonhos ou da mesma substância dos incubos, por que o trabalhador não tem ideia do seu futuro ao interior da empresa. O direito do trabalhador de conhecimento do seu futuro ao interior da empresa é estigmatizado, pela experiência da República de Weimar, da sentença da Corte Costituzionale tedesca do 1978, que, no declarar legítima a lei sobre co-determinamento, disse que o trabalhador tem o direito de conhecimento do seu futuro ao interior da empresa. Isso o prese também o Parlamento Europeu, por que conta no estabilir que a Constituição, a futura Constituição europeia, deve afundar-se em um pilastro social. Tudo esse discorso, o que significa, para as perguntas que foram foram feitas? É que o Poder Judiciário, hoje, scivola sempre più nell'esaminare, foglia per foglia, ogni folla individualmente, senza tener conto dei principi e dei valori. Solo ogni tanto viene richiamata all'ordine, solo ogni tanto. Ma, por exemplo, la nostra viene richiamata all'ordine da valenti avvocati o da una legislazione più attenta che lo riporta al suo ruolo più naturale e quello di non operare un mero bilanciamento tra l'interesse dell'impresa e il diritto del lavoro, ma di dare la prevalenza al diritto del lavoro quando quello dell'impresa è molto vago, congiunturale, dipende da varie circostanze. Altrimenti, lo ricordava Francisco stamattina, la Costituzione economica europea sostituisce i trattati. Quando dico Costituzione economica dico qualcosa che non esiste, cioè tutte le norme del trattato sulla libera circolazione, sui servizi che si atteggiano a norme costituzionali. Il giudice non può considerarle alla stregua di norme costituzionali e non cito i vari casi in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato la prevalenza alla libertà di circolazione o a libertà di servizi negando il diritto di sciopero o la contrattazione collettiva, anzi affermando che questa, lo sciopero e la contrattazione collettiva non poteva impedire la libera circolazione delle merci, la libera attività dell'impresa né la libera circolazione dei servizi. Fa sentenze che poi sono state in parte corrette. Ora, il potere giudiziario deve essere solerte nel riaffermare la prevalenza dei diritti del lavoro rispetto a quelli incerti e vaghi dell'impresa che non sono, diciamo, cristallini, non sono ben scolpiti. Qual è l'errore della legislazione del lavoro in Italia? È di aver operato questo bilanciamento già nella sua formulazione. Allora, nel preambolo richiama, come dicevamo prima, queste indicazioni della commissione, badate bene, e dopo le sviluppa, dicendo, come ha detto prima, il compagno, qui si deve utilizzare il compagno, il compagno parlando del fatto che il diritto del lavoro impedisce la creazione di impiego. Perché questa è una esasperazione, cioè non è scritto da nessuna parte. Lo stesso Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro dice in fondo che la flessibilità coniugata alla sicurezza favorisce da un lato la tutela del lavoro e dall'altro la creazione di impieghi stabili e duraturi, come dirà dopo la strategia 2020 dell'Unione Europea. Ma da qui a distruggere, a destrutturare il sistema del diritto del lavoro ce ne vuole. E' per questo che noi tutti abbiamo criticato la riforma del lavoro cosiddetta Jobs Act, che io proporrei chiamare in latino laborum lex, perché è più elegante, oppure operarum lex, che però sembra cattolico. Laborum lex, chiamiamola, Jobs Act, che è ridicolo, perché contraddice il senso di una legislazione, cioè non possiamo scimbiottare leggi malfatte di altri. In questo senso aver portato all'esasperazione e alla flessibilità significa rafforzare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e quindi dare la prevalenza all'interesse dell'impresa rispetto al diritto al lavoro che dovrebbe essere compito della Repubblica tutelare, eccetera, eccetera. I giudici la riforma del lavoro sia quella fatta dal giovane fiorentino che quella precedente fatta da Berlusconi sotto la minaccia della commissione di espellere l'Italia dal club dei più bravi consentiva, cioè limitava il potere interpretativo del giudice quindi il potere del giudice di determinare il risarcimento, le indennità del lavoratore non solo ma poi rendeva più rapido il processo nella parte in cui necessariamente il giudice veniva incentivato a portare a condurre le parti a una conciliazione lo diciamo prima siamo arrivati al tempo il problema è anche il costo in Italia se il lavoratore licenziato ha diritto a due mensilità per ogni anno di lavoro nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato ingiustificato e il lavoratore abbia lavorato due anni e quindi abbia diritto per esempio a 4.000 euro supponiamo che voglia accedere anche al ricorso in sede di Cassazione in sede di Cassazione il ricorso costa 1.000 euro allora rispetto a una certezza di avere 4.000 non glieli dà insomma glieli dà 3.000 subito piuttosto che affrontare un giudizio lunghissimo in cui bisogna pure pagare l'avvocato perché altrimenti chi è che manda avanti la causa il lavoratore all'atto della conciliazione prende i soldi e scappa citando un famoso film di Woody Allen ma non si arriva nemmeno in giudizio viene chiamato gli si dà quello che il datore di lavoro chiede e si elimina si evita anche la fase giudiziale questo spiega perché in Italia si fanno meno cause di lavoro a questo punto non si pone nemmeno il problema del giudizio l'ultima riguarda l'atteggiamento della Corte Costituzionale italiana che ultimamente è diventata molto politica perché non può la Corte Costituzionale continuare a prendersela col governo perché dichiara incostituzionale la legge sulla riforma elettorale dichiara incostituzionale il blocco degli stipendi dei professori di qualsiasi ordine grado dice che una contrattazione collettiva deve basarsi su genuine rappresentanze e quindi a questo punto ammette il referendum sui voucher quindi è possibile che la Corte Costituzionale ragioni politicamente e non soltanto giuridicamente questo influenza anche i gradi inferiori del giudizio per cui c'è effettivamente una tendenza a fare delle sentenze politiche come quella che citavo prima della Corte di Cassazione che dice mentre ancora non era attuata la riforma Renzi sul licenziamento individuale che io quindi sulla base della vecchia io datore di lavoro ti posso licenziare se tu sei un ostacolo a maggiori profitti il che è assurdo perché nel bilanciamento degli interessi do la prevalenza all'interesse dell'impresa rispetto al diritto del lavoratore scusate la lunghezza ma è necessario rimettere diciamo i principi al loro posto e rivedere da capo il valore di quelli costituzionali specialmente se invece di principi si tratta di diritti perché i diritti non sono fatti soltanto di sogni ma di importanti realtà ora voglio sono varie questioni perché non è facile sono varie delle domande e tutte molto interessanti la prima è la domanda del giudiziario che sta parlando della esperienza portoguese per lo tanto noi abbiamo qui chiaramente il fatto di che abbiamo una esperienza in brasil che ci permette una apprezzazione molto clara di quello che il giudizio e la giudizia del lavoro in brasil hanno molto a ver con la giudizia del lavoro in portugal io penso che c'è un fattore fondamentale in portugal abbiamo la giudizia del lavoro tribunali del lavoro per risolvere le disputi nel contratto laborale però non abbiamo una magistratura del lavoro niente di giudizio pubblico del lavoro integrato per giudizio o magistrati del ministerio pubblico che facciano su carriera professionale nei tribunali di lavoro in portugal i giudizi circulano io posso essere giudizio del lavoro in Coimbra e poi il prossimo anno posso essere un giudizio in un tribunale criminal in Lisboa e dopo di due anni giudizio nel tribunale civil nel porto per lo tanto non si crea questa conscienza di che hai una separazione maior hai tutta una carrera vinculata a che le persone facendo tutta la vita professionale nella giudizia laborale questo explica che hai comportamenti o tomate di posizione per parte dei magistrati dei magistrati dei tribunali che in Portugal seriano inadvisibili aveva alcuni mesi per esempio una toma di posizione di un conjunto di ministri del TST io incluso la maggiori di criticare la forma di anunciare e questo seria totalmente impossibile in Portugal i giudizi portuguesi non emiten opinioni públicas vanno a applicare la lei hai una reserva una discrezione e io diria che qui hai molta capacità nei tribunali e nella magistratura del lavoro di intervenire in questo plan che in portugale in portugale potre attività attività o postura più attiva che ha in Brasil explica norme che per me al leggere la reforma desde lejos parecen barbarità il artico 8 che dice che non possono creare diretti e obbligazioni parecchè che non possono interpretare la lei quindi per che serve quindi la teoria del derecho è giusto del papel creativo creativo della jurisprudenza il juez non è autonomo questo già si superò da molto e quindi sono norme che saranno impossibili in portugale però explica alcune reazioni che considerano attivismo judicial in Brasil per tanto noi abbiamo un poder judicial con altra tradizione alcuni aspecti possono essere ventagosi e altre clare desventajas e poi temi complexi nel ambito di protezione del derecho laboral è un tema che si sta discutendo hace molto tempo non c'è una subordinazione juridica expresa tiene che sta complementando per altri criteri sempre surgen le proposti della subordinazione la dependenza economica e per una parte io non ho definito in quanto a la subordinazione juridica non sta tan in crisis come alcuni entiendono perché questi che dicono che sta in crisis partano di una nozione estrella di subordinazione juridica sabemos che desde todo il siglo XX si una flexibilizzazione di la subordinazione e in Portugal come penso che sta ocorrendo in todas parti la existenza di la subordinazione juridica molto más allà di que concepciones generales en que los obreros de la planta estaban bajo constante vigilancia etc la subordinación juridica non sta tan agotada come dicono a esempio il caso del caso del brasil motivo di una gran discusione però i temi de la subordinazione possono traduzire in una reduzione de los derechos de algunos trabajadores c'è un caso europeo importante sobre uber en tribunal de Londres que hace pocos días el fallo se confirmó en la segunda instancia en que el tribunal inglés consideró que los conductores de uber es decir no los consideró propiamente porque no fue necesario como empleados como employers en la expresión inglesa porque las normas que estaban en juego el sueldo mínimo el tiempo de trabajo se aplican en la ley inglesa los empleados y a los workers que son los trabajadores que dependen económicamente de la entidad a la que trabajan para la que trabajan entonces el tribunal dijo no voy a tratar el tema si el conductor tiene o no un contrato laboral si tiene o no esto para mí no es necesario pero como mínimo es worker tiene una dependencia económica está sujeto a diversos elementos trabaja para la marca uber entonces son 30.000 pequeños empresarios cada conductor de uber es un pequeño empresario para el tribunal y entonces el tribunal aplicó de manera muy rigurosa que destruyó toda la argumentación que los abogados de uber construyeron para alterar la realidad decía estos son trabajadores trabajan para uber si tienen contrato o no no sé pero tienen una dependencia económica entonces esto fue suficiente como para condenar uber y dar la razón a estos empleados trabajadores pero es uno de los temas más delicados y sobre todo con estos trabajos a través de las plataformas digitales y las nuevas maneras de trabajar se pueden relanzar mañana si el estado no cambia esto es un reto importante el tercer tema tiene que ver con yo quería aclarar que no es tanto el tema de que sea un partido socialista porque el partido socialista estaba en el gobierno y el que aprobó el código de trabajo de 2009 pero los europeos lo saben el compañero español también lo sabe perfectamente una cosa es estar el partido socialista solo en el gobierno que claramente tiene deudas muy semejantes en el área laboral con la derecha y otra cosa es lo que hay hoy en Portugal que está solo en el gobierno pero que necesita el apoyo de los partidos de izquierda entonces en la agenda hay que aceptar lo que reclaman los partidos de izquierda en términos de tutela de los derechos de los trabajadores por lo menos en parte y lo que pasa es que parte de los empleados públicos lo que pasó es que hubo recortes de salarios no de un momento al otro pero el estatuto de remuneración de los empleados del estado tuvo recortes y también en la época de troika y austeridad aumentó el periodo de trabajo semanal de los empleados así que no hubo solo el recorte salarial para ellos y para mí también porque también soy un empleado del estado y también hubo un aumento de las horas de trabajo que era de 35 horas semanales en Portugal y pasamos a 40 es decir cobraban menos y trabajaban más así que todo eso también se revertió se y otras medidas la integración de un conjunto de personas que trabaja para el estado con vínculos precarios hubo un proceso de regularización e integración como empleados del estado como trabajadores nosotros tenemos un contrato laboral que se llama contrato de trabajo en funciones públicas es un contrato de trabajo con naturaleza administrativa está en medio del camino entre el contrato de trabajo privado y el estatuto tradicional del empleado del estado pero también entonces hubo estos avances pero hubo menos en la parte del derecho privado porque el gobierno tiene que hacer frente a las instituciones patronales del sector privado que se resisten mucho y ha sido más complejo y delicado en este tema entonces no tuvimos tantos progresos cuarta y última cuestión se refiere a la dualidad porque Portugal tiene su constitución desde 1976 las instancias de representación de los trabajadores que son las asociaciones sindicales por una parte y por otro las llamadas comisiones de trabajadores las estructuras de la base empresarial que representan todos los trabajadores de la empresa y que tienen competencias en algunos aspectos se confunden y otros se diferencian tuvieron un rol importante en la refunción e hoy no hay tantas comisiones de trabajadores pero hubo intentos también aquí ya se mencionó de dar competencias a estas comisiones para celebrar convenios colectivos de trabajo reemplazados por los sindicatos y una vez más por ejemplo esta norma no se aprobó porque la constitución portuguesa reconoce los sindicatos se entiende solo las asociaciones sindicales es que tienen competencias para representar a los trabajadores en la celebración de convenios colectivos hay en el código portugués una posibilidad que es la propia asociación sindical delegue competencias a la asociación de trabajadores pero siempre está en manos de la asociación sindical asignar esta competencia y no se ha hecho tenemos pocas comisiones de trabajadores yo pienso que 200 en total solo empresas con mucha dimensión o de gran tamaño de grandes dimensiones y por lo tanto hay un intento en parte frustrado de sacar algunas competencias del sindicato y pasar a los trabajadores con la idea de que ellas son más fácilmente controlables o dominables o que no tienen el mismo poder de las instituciones sindicales en la negociación pero aquí también la constitución portuguesa representó un obstáculo entonces a pesar de todo la constitución del trabajo puede ser un factor no de eliminar las tendencias pero puede eliminar algunos de los perjuicios de esta reforma siempre y cuando los organismos funcionen el tribunal portugués tiene una dimensión política grande no controló siempre estos procesos debidamente pero muchas veces hubo recortes en el sector público el tribunal no permitió y se chocó con el gobierno el gobierno quería cortar los subsidios de vacaciones de los trabajadores y el tribunal no lo permitió entonces hubo una relación tensa pese a todo entre estos organismos de soberanía no sé si es posible pensar o yo lo dudo pero hubo una relación tensa y por lo tanto la constitución permitió impedir algunas de las propuestas más usadas y no hubo más porque el mismo Moranda Troiker decía nos gustaría ir más lejos pero tenemos condicionalismos y entre ellos la maldita constitución portuguesa que no nos permite algunas figuras bueno no usó estas palabras pero estaba subentendido bueno entonces puede jugar un rol bastante relevante dos preguntas la primera ¿cuál es su nombre por favor Paula pues la primera es de Paula yo diría lo siguiente que no sorprende que el trabajador actual quiera decirse autónomo en realidad todos nosotros lo queremos es como yo he intentado decir es una condición de nuestro tiempo todos nosotros queremos afirmar con más fuerza nuestra libertad nuestro yo y no sorprende que la empresa se aproveche de esta situación porque el sistema capitalista como decía delfineto ya mencioné Hitler así que puedo mencionar delfineto que decía que el capitalismo es antes un organismo que un mecanismo se adapta de manera continua y él se percata del entorno y traza sus estrategias y el entorno emocional es esto no sorprende tampoco que nosotros del derecho de trabajo del trabajo querramos un derecho o afirmemos un derecho desconectado del tema económico no sólo porque nosotros valoramos hoy la calidad de vida la preservación de la privacidad todo lo que tiene que ver con el sujeto nosotros lo valoramos el respeto al sujeto sino porque es lo que nos queda es decir es mucho más fácil afirmar que el trabajador tiene derecho a la privacidad a no ser discriminado o acosado que reclamar derechos económicos del trabajador este tema vinculado a los derechos civiles no entra en ruta de colisión con la doctrina neoliberal ya la otra sí basta con pensar que si una persona va a la televisión y dice que el derecho del trabajo debe reducir habrá los que van a discrepar de eso pero otros sí estarán de acuerdo y no va a causar escándalo a nadie pero si una persona va a la televisión y dice que las personas con discapacidad deben tratarse de una manera peor la van a pegar incluso en la puerta de la televisión entonces lo que nos queda es esto no es que sea algo negativo el luchar contra la discriminación por un trabajo más digno en este sentido claro esto es positivo pero hay que ver por qué nosotros estamos privilegiando eso entonces yo pregunto esto sería una tarea del derecho laboral sí claro es verdad pero sería una función del derecho del trabajo expandirse hacia a no no empleados que es lo que pregunta usted yo diría que el derecho no tiene que ser el derecho del trabajo el derecho debería cuidar a esta gente y hay propuestas incluso en realizaciones en este sentido en diversos países como programas de ingresos mínimos garantizar ingresos mínimos pero querer que el derecho del trabajo cuide a estas personas es complicado porque no hay una contraparte yo puedo por ejemplo pagar un sueldo mínimo a mi empleado con una hora extraordinaria pero quién va a pagar el salario mínimo al que al vendedor de palomitas en la esquina la persona que recoge la basura en la calle esto es más complicado es un problema operativo pero el derecho en su conjunto puede cuidar a estas personas de otras maneras no serían derechos laborales sino humanos y de otra forma es lo que estoy pensando yo en cuanto a la pregunta que hizo nuestro amigo yo podría incluso devolverle la pregunta él pregunta si la justicia del trabajo si el ministerio público tendrán una postura crítica frente a la reforma él recuerda que la justicia del trabajo diversas veces juzgó contra los intereses de la clase trabajadora yo podría devolverle la pregunta preguntando el sindicato de hecho tendrá una postura crítica positiva interesante frente a la reforma se puede criticar la justicia del trabajo como se puede criticar el sindicato nosotros tenemos que tener cuidado ante las medias verdades en cuanto a la justicia del trabajo yo puedo atestiguar que o dar mi testimonio que sufrió una transformación el perfil del juez de trabajo brasileño ha sufrido una transformación yo me acuerdo yo estaba incluso comentando esto en el desayuno yo me acuerdo una gran colega que soy profesora en Unicamp Magda Biafasque yo y tantos otros en los congresos de jueces de hace 20 o 30 años discutíamos temas de interés de los trabajadores e nos olvidábamos totalmente los temas de nuestros intereses era una disputa en estos congresos una disputa política ideológica fuertísima a veces incluso había agresiones verbales reuniones secretas estrategias simplemente para aprobar una tesis que beneficiaran los trabajadores Anamatri la asociación nacional de jueces hasta hoy tiene un sector que fiscaliza que inspecciona el congreso nacional todos los días para saber cuál es el proyecto que se está pensando y que es contrario a la clase trabajadora pero yo estaba hablando del perfil el perfil del juez del trabajo era así porque incluso ser juez de trabajo hace algún tiempo no merecía la pena para quienes querían estatus porque se consideraba un juez de segunda categoría no era tan importante como el juez de derecho así que quienes elegían ser jueces laborales o del trabajo eran quienes tenían esta vocación que se yo o que estaba sensible ante los temas sociales entonces desde hace algún tiempo este perfil se viene transformando porque quienes eligen hoy ser jueces del trabajo hacen esta elección casi que por una casualidad yo siempre les pregunto a mis alumnos que quieren hacer ustedes la respuesta es queremos postular a un concurso hacer un concurso y hay esta carga ideológica que sufren los jóvenes desde hace algún tiempo aún así sin embargo aún así la justicia del trabajo todavía es un obstáculo importante contra la destrucción de los derechos laborales por eso hay que tener cuidado al hacer las críticas cuando criticamos la justicia del trabajo del ministerio público debemos recordar que también la clase empresarial o patronal la conservadora también critica y si nosotros leemos por ejemplo el editorial del estado del periódico estado de sao paulo que es un gran periódico brasileño conservador y quizás el mayor periódico brasileño en términos de circulación de tirada en estos editoriales o por lo menos en uno del estado de sao paulo nosotros leemos claramente un intento de convencer de que es necesario controlar a los jueces la confederación nacional de las industrias por lo que me dijeron yo no lo vi pero me dijeron que la confederación nacional de las industrias creó incluso una suerte de petición estándar solicitud recomendando a los abogados para que denunciaran los jueces que no aplicaran estrictamente la reforma laboral si nosotros miramos la justicia del trabajo y el ministerio público en su conjunto el saldo todavía es positivo es importantísimo apoyar la justicia laboral y es por eso que la reforma trata de quitar el poder a los jueces la reforma intenta hacerlo en diversos lugares así que de la misma manera que debemos hoy defender a los sindicatos incluso cuando es en parte conservador corrupto y charro aún así tenemos que defendérlo por la misma razón debemos defender esas otras instituciones es lo que yo pienso apesar de el cambio de perfil de los jueces o bien de algunas decisiones contrarian pero hay que agarrar eso si no el juego es contrario es lo que yo pienso también por esta provocación de feijó y decir así yo también tengo preocupación no solo con las meias verdades pero también más recientemente con las meias mentiras porque el globo por ejemplo y gran parte de los medios de comunicación y no de hoy siempre estableceran aquí en Brasil un ataque frontal al sindicato y no haciendo absoluta diferencia entre sindicatos sérios combativos representativos de aquellos sindicatos que todos conocemos que existen eso es pero ahora cuando se ve el globo y varias destas emissoras de televisión colocar claramente cuánto custa a justicia del trabajo cuánto custa manter un juicio cuánto custa manter esta estructura paquidérmica enorme que y ninguna línea de cuánto custa los juros de la dívida que se paga para los bancos entonces vean ustedes cuánto custa pagar un jornalista o no es que o brasil debe ser coisa de negro que ya saiu el milión pero cuánto custa mantener jornalistas peso de ouro haciendo listas como maria leitón maria leitón como se llama maria maria no se me parece que nós precisamos também fazer uma diferenciação eu me lembro quando era presidente da cut a gente fazia o debate em relação a questão do financiamento e fomos conversar com o ministério público e tem uma enorme dificuldade porque o ministério público dizia o seguinte não você tem toda a razão o problema é que nós temos uma legislação no Brasil que o ministério público nos estados e em cada uma das localizações tem autonomia para determinadas funções e isso está na lei então apesar da gente aqui ter uma posição em relação ao que fazer nós não no máximo vira uma orientação do ministério público para por que que eu estou chamando atenção para isso que me parece que é importante porque claro que nós temos exageros e absurdos de sindicatos por exemplo que cobravam taxas absurdas dos trabalhadores quatro taxas cinco taxas agora a legislação no Brasil é feita para incentivar as pessoas a não ser só do sindicato este é o problema e aí a gente dizia para o ministério público o problema é que nós queremos então acabou o imposto sindical que nós defendemos isso mas tem que ter uma contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia o direito de oposição se dá na assembleia por que que se dá na assembleia por que todo o direito votar a favor ou contra aquele desconto por a coletiva fez negociação informou a categoria foi no local trabalho fez a assembleia ao longo do processo de negociação chegou no acordo ou não pode até chegar no acordo e na greve mas chegou no acordo apresentou na assembleia a categoria aprovou o acordo aprova-se imediatamente uma cobrança da taxa de negociação qual é o problema não pode cobrar de sócios diferente de não sócios tá bom então eu vou devolver para o sócio isso é o presidente do sindicato nós definimos na diretoria não intervolve para o sócio qual é o problema o problema é que não você só pode cobrar de quem não é sócio ah e o acordo vale então do sócio você não pode cobrar de quem não é sócio então o acordo colectivo vale somente para o que está ocorrendo aqui em todos os lugares ocorre em Brasil também e é aquele famoso que chega ao outro e diz você é socio do sindicato tonto pago o sindicato eu mesmo o mesmo acordo que vocês recebo o mesmo ticket para alimentação os mesmos os mesmos direitos e vacaciones e não tenho que pagar sindicato então você observa o grande problema é que o imposto acabou sendo usado lamentablemente como algumas entidades sindicales o fazem foi defendido como uma maneira de solucionar esse problema o imposto soluciona tudo nós queremos o aporte da negociação queremos ter muitos os sindicatos grandes com uma base de 10.600 sócios não queremos ter 7.000 sócios para isso tem que entrar para isso é que tem a organização e não existe um Estado democrático sem sindicato esqueçam não existe Estado democrático sem sindicato não existe democracia sem sindicato não existe democracia sem sindicato como já lhe disse o ex-presidente da república se o partido não está funcionando tem que ir e fazer outro porque tem que ter um senão vamos começar a pensar que isso não serve para nada temos que ter então a segurança de que o que não se pode fazer e aí vou repetir o que disse no início em minha opinião o que não podemos fazer é colocar toda a esperança ou bem creer que a única saída ou que a justiça é assim porque não é assim nós vamos ter que cada vez mais juntar tudo e por último eu quisiera dizer algo sobre a inversão de valores porque aqui se levantou um tema importante e me gostaria ver a parte política e sindical e não o lado jurídico hoje falamos muito do que está ocorrendo do que já está previsto e do que já se prevê que ocorra com a indústria 4.0 ou seja a chamada cuarta revolução industrial é aquela fábrica inteligente ou bem acções e já está ocorrendo os bancos com muita força nós temos que pensar também o movimento sindical tem que pensar suas formas de organização e de representação e me parece que também isso vai ter que fazer não sei qual é a saída mas não dá para por exemplo que fazer que o movimento sindical tenha 6 milhões de empreendedores microindividuales e aqui eu não estou falando de Black Friday não estou falando de Black Friday que é despedir do trabalhador e contratá-lo como microempresa ou como pessoa jurídica mas aquele que é microempreendedor ou autônomo em esse sentido é o trabalhador por isso o movimento sindical de alguma maneira tem que representá-lo ou pelo menos defender-lo ou ter um espaço para ver como vamos a fazer qual é a maneira eu lembre-se que naquela época nós dizíamos hoje eu entrei ao shopping e me acordou de isso entrei ao mall e vi isso a grande maioria de os dueiros do shopping center no Brasil eram os fundos de pensão hoje não sei como está mas deve ser parte das das acções o governo Lula que deseamos desea por amor ao céu aprovechemos essa oportunidade de que por menos tenhamos um representante sindical dentro do mall porque nós chegávamos ao comercio e serviços que é um sector sumamente difícil de fazer acção sindical e vamos a ter por menos um representante vamos a fazer uma reunião com os dueiros de shopping centers parte de eles são fundos de pensão e parte dos fundos de pensão são indicados por os sindicatos certo? porque tem diretores e vamos a fazer uma negociação de poner uma pessoa dentro do shopping do mall entrando por as tiendas perguntando está tudo bem? o cara não vai nem falar nada ele está com medo ele não vai falar não, está tudo bem está tudo bem vamos a tomar tomá-nos um café a hora do almoço hagamos isso então me parece também que há necessidade de ampliar cada vez mais processos e instrumentos porque se não é a partir do local de trabalho esqueçam esqueçam vai ser por onde já falei boletim não fala boletim não fala não adianta ir para a porta da empresa distribuir boletim o boletim não diz nada nada serve repartir folhetos hoje os folhetos não vamos ou bem podemos fazer huelga por o whatsapp estamos em huelga agarra pega o botão se vai para a praia e isso não as coisas são mais difíceis que isso tem muita discussão para a praia e criar a base é a organização para o trabalho e as pessoas estão perdendo a disputa para os empreendedores e para o empreendedorismo liberal de direita estamos deixando de fazer a disputa de valores para as pessoas que estão começando a falar fazer o discurso de valor para fazer o discurso com menos imposto menos Estado e os últimos estudos nos mostram também que isso não é tanto assim o retorno é menor então nós precisamos fazer essa discussão e essa disputa de valores com os trabalhadores a ter uma relação de olhar no olho criar a relação fazer a organização de local trabalho organização de moradia por desenvolvimento local temos que criar alternativas para não deixar as coisas na mão de quem acha que pode fazer o que estão fazendo nosso tempo estourou bastante mas eu vou garantir a palavra ainda dos dois últimos inscritos do Alexandre e do Eduardo e aí eu vou pedir dos palestrantes que respondam e finalizem cinco minutinhos cada um cinco minutos de relógio não cinco minutos sindicales tá bom Alexandre por favor felicita-se a Dra. Sara ao Dr. Nilo e a todos os componentes da mesa e uma vez mais os felicito por a realização do seminário eu sei que já está no cantado da hora mas eu quero um tempo para poder fazer a formulação ainda mais depois das provocações que foram feitas antes dessa minha manifestação primeiro quero dizer o seguinte em primeiro lugar quero dizer-lhes o seguinte de que a relação de emprego é um direito fundamental constitucionalmente no reconhecimento da igualdade material é o reconhecimento de las igualdades de ser claro informando tudo isso e não reconhecendo esse conceito tá certo todo o debate da reforma trabalhista foi feito em cima de mentiras e o Arthur fez essa exposição brilhantemente falando das mentiras falando da CLT não reconhecendo que 85% dos dispositivos da CLT foram atualizados nós não tínhamos terceirização na atividade de meio desde 1993 nós não tínhamos também o trabalho temporário desde 1974 ou seja e diversas outras alterações da CLT e da legislação trabalhista e aí vinham com aquelas novas formas de contratação na reforma trabalhista dizendo olha não vai retirar direito nenhum só que não disseram que o autônomo e as outras formas de contratação como o autônomo e as outras formas de persona jurídica usaram de uma estratégia para pensar uma sociedade que a mídia que eles têm interpretam o que eles falam da maneira como eles gostam de interpretar e acabam enganando todo mundo e a gente infelizmente perdeu o debate isso começou em 23 dezembro de 2016 com 7 artigos terminou com mais de 200 dispositivos lá no dia 14 de julho foi para para o Senado mexer em mais de 117 artigos não tivemos debate no Senado e a história foi essa e todo mundo conhece aqui nesse tempo a luta do movimento sindical foi muito dura a gente apanhou muito lá no legislativo eu estou vendo aqui a Graça Costa que uma guerreira lutadora sempre falou isso para ela Graça Costa da CUR estou vendo Doutor Eymar viu o Valeira que saiu agora no final ou seja tem diversos lutadores lutadoras aqui que acompanharam essa reforma tabularista de perto inclusive eu não é exclusividade da intersindical ou minha de estar acompanhando a luta de estar na luta contra a reforma trabalhista mas eu queria dizer o seguinte nós fizemos uma das maiores greves gerais de todos os tempos e fez diferença eles nos atropelaram no meio do processo todo esse processo houve um escândalo da JBS a gente falou agora a gente vira o jogo eles nos atropelaram o professor Marcio Túlio me chamou muita atenção a história que ele contou da garotinha professor que estava apostando corrida com o pai e aí o pai saiu na frente deixou ela plantada e falou olha mudou a regra quem chegar por último ganha a minha pergunta inicialmente e é para o nosso companheiro lutador Arthur como é que a gente faz para chegar por último e mudar a regra lógico que eu não tenho essa resposta e sei que você também não tem mas a gente acumula debatendo e isso é muito importante então inicialmente é isso agora para concluir eu sei que é do adiantado da hora mas eu tenho que ser leal não é nem com o Ministério Público mas eu tenho que ser leal comigo eu não falo em nome da intercindical eu falo em nome de Alexandre Carlos eu junto com todos esses lutadores aqui acompanhou a luta da reforma trabalhista desde o primeiro dia e estou acompanhando diariamente segunda-feira estou contando com a Brasília como todos aqui e ninguém nem intercindica o tempo que a CUT está lá o tempo todo centrales também mas eu quero dizer que o Ministério Público e o Trabalho como não sou Ministério não sou abogado público e todos aqui acompanharam o papel do Ministério Público do Trabalho exclusivamente na pauta da reforma trabalhista na pauta da reforma trabalhista o doutor Ronaldo Curado Fleury é um exemplo e a gente tem que dizer isso só me estender mas eu vou concluir rapidamente eu tenho que lembrar o seguinte é que é o Fórum Interinstitucional em Defesa do Trabalho e da Previdência com todas as centrais sindicais com entidades da Justiça do Trabalho todo mundo óbvio nós temos divergência com o Ministério Público do Trabalho lógico que nós temos divergência entre as centrais sindicais e nós temos unidades com o Ministério Público do Trabalho porque não temos identidade senão somente tendríamos zona central temos divergências com a magistratura óbvio que sim não nos gosta do poder normativo do trabalho nós temos divergência é a reforma trabalhista nós precisamos acumular força porque aquilo a força que a gente tem hoje infelizmente nós não vamos chegar e aí ainda para o Arturo e para os demais componentes da mesa agora reabriu a discussão segundo round da reforma trabalhista a MP a medida provisória e tem muita gente achando que agora já tem mais de 900 emendas para a medida provisória e tem gente achando que agora é a chance da gente poder avançar eu já acho que agora é a chance de eles nos enterrarem se a gente não fizer algo diferente isso não é criticar a luta que a gente fez até agora isso é para perguntar para o Arturo e para o Arturo e para todos os demais da mesa é que temos que fazer algo distinto e temos que inventar algo e tudo o que fizemos até agora não funcionou saudar a todos e todas agradecer o público e me parabenizar pelo seminário obrigado e felicitar-los pelo seminário graças e tenho a mesma convicção de que hoje por exemplo estava vendo a notícia das 900 emendas 240 da CNA da Confederação Nacional da Agricultura que aliás a Cátia Abreu foi expulsa do PMDB agora pela sua comissão de ética não sei se vocês sabem mas de qualquer forma imagina 240 emendas da Confederação Nacional da Agricultura a medida do ministério da reforma trabalhista uma muito melhor que a outra uma coisa assim fantástica de melhoria eu queria fazer devolver a provocação a volta da Chibata eu queria fazer uma provocação de volta dizendo o seguinte eu para aqueles que acho que a greve geral de abril foi muito importante não só foi importante como ela barrou o avanço da própria reforma da previdência que naquela altura eles queriam fazer qual é o problema? o problema é que logo em seguida o governo chama algumas centrais sindicais para negociar uma medida provisória que envolvesse o tema do financiamento e aí infelizmente algumas lideranças sindicais caíram no conto do vigário de que o governo Temer esse ilegítimo governo Temer com 3% de aprovação iria fazer uma medida provisória para resolver o problema do financiamento não o problema da classe trabalhadora então vamos dizer e qual era a contrapartida do governo Temer isso foi falado foi escrito nos jornais qual era a contrapartida tendo o freio da greve que vocês vão fazer contra a reforma trabalhista eu não estou dizendo que se não fosse isso a reforma a greve a segunda greve seria melhor do que a primeira ou não agora também ficar chorando leite derramada é mas de qualquer forma é preciso colocar estas coisas para debate entre nós porque senão a gente fica botando tudo embaixo do tapete e não resolve nada por fim o que fazer já dizia a Leni tem vários livros aí fora que a gente pode ir mas eu termino com uma provocação com uma provocação bom, no próximo ano temos eleições e há uma disputa política em jogo e aqui se dão diversos exemplos da unidade de esquerda porque se não há uma unidade de esquerda nós teremos o risco de que há uma disputa entre a extrema direita e a direita a direita e a centro-direita não é uma disputa entre a direita e a esquerda e há um candidato que diz que a primeira proposta é o referendo que faz a derrogação então das leis então é isso que estamos vendo em dois minutos ou três minutos contestando a Alexandre a reforma ataca em diversos frentes assim que naturalmente a resposta ou a contra a reforma deve vir em diversos frentes mas quero resaltar dois a primeira tem a interpretação da lei cabe não só aos juízes e ao Ministério Público mas também aos abogados mas não só a isto mas ao movimento sindical porque a interpretação dos juízes dos abogados do Ministério Público também vai variar segundo a pressão social e em segundo plano ou em segundo lugar tem que atacar o tema da ideologia porque as coisas se conectam e a reforma tem um forte elemento ideológico e uma forte competência para convencer a sociedade de suas razões a reforma trabalha também neste frente assim que é necessário um movimento de contra ideologia e é necessário que este movimento seja competente tanto como é competente o equipo da reforma assim que tem que convencer a sociedade de uma maneira que a sociedade compreenda que esta reforma é só o início de uma reconstrução social e que vai a afetar também incluso a classe media que golpeou as panelas ou golpeou as ollas é a dizer que fez um um sacudiu sartenes golpeou ollas quando quisieron sacar a Dirma estas discussões passam por o sindicato por a ideologia e a interpretação da lei um último exemplo da interpretação da lei é o da discussão e nós sempre concluímos que a subcontratação agora é possível incluso nas actividades fin mas o que diz a reforma talvez neste ponto por incompetência ou incapacidade é que a subcontratação é possível nas actividades fin ao tratá-se de trabalho temporal em em tempo temporão sempre pode haver terceirização ou subcontratação na actividade fin o trabalho temporão é um pequeno exemplo das formas possíveis de subcontratação e o que diz a reforma é que o trabalho temporal pode ocorrer na actividade fin no tenían que dizer porque sempre podiam as outras formas de externalização ou subcontratação não era nada de isso incluso assim nós mesmos incorporamos estes discursos sem fazer uma crítica a eles ser muito breve porque são temas mais de carácter interno aqui mas eu quero fazer só um rápido comentário que tem que ver com a ideologia e é muito importante penso que todos aqueles que falam de resistência e bem mas não deixar passar a ideia de que as pessoas que se opõem a estas reformas querem ou pensam que é possível voltar aos tempos gloriosos dos anos 50 ou 60 e que o direito do trabalho pode ou que o progresso em função do trabalho pode ser um regresso em décadas nós pensamos diferente e trabalhamos de forma diferente e alguém disse por a manhã que temos que olhar para adelante e adaptar-nos a as novas circunstâncias há um sociólogo inglês que diz de adaptar-nos a os cambios das circunstâncias sem que nos deixemos doblar por o peso das circunstâncias este discurso ideológicamente da resistência e este é discurso que se vê como um discurso dos maiores que soñan com regressar ao passado este não é um mensagem positivo temos que preservar os valores para encontrar maneras de atualizar o direito de trabalho mantenendo os valores tradicionales mas também atendendo os novos fenômenos qualquer discurso que soine como algo de paciente eu concordo com o atingimento pragmático mas não concordo com o que diz não concordo com o atingimento pragmático mas não com o fato que as categorias jurídicas que conhecemos siano que partenham ao passado aqui parliamo sempre de rappresentanza e de contrattação colletiva parliamo do rapporto fra legge e contrattação colletiva fra eteronômia e autonomia se alla fine no braccio de ferro deba vincere soltanto a legge a scapito dell'autonomia colletiva con la precisazione que nei paesi europei la stessa legge sofre no senso che non ha gli spazi che conosceva prima la stessa legge sofre non ha un'autonomia come l'aveva in passato quindi direi che il discorso passatista deve interessare prima il legislatore cioè non può più comportarsi come se fosse il detentore del potere assoluto e deve lasciare invece spazio all'organizzazione degli interessi il discorso quindi riguarda sia le nuove forme di lavoro sia i concetti che sono contenuti nella trasformazione industriale cosiddetta 4.0 e riprendo quello che dicevo prima noi possiamo abbandonare i lavoratori molto qualificati a se stessi e dall'altro canto come dobbiamo rappresentare i lavoratori che stanno all'altro polo non bisognerebbe suggerire forme di organizzazione del tipo sindacale anche a costoro il caso dei bancari nel contratto dei bancari italiani assicurazioni già sono previste norme per organizzare i lavoratori altamente specializzati i quali sono fieri di appartenere a quel sindacato ma è un caso molto particolare negli altri settori non è così allora in considerazione anche della struttura del mercato del lavoro se il mercato del lavoro sia all'interno dell'azienda che nel territorio è frammentato in modo particolaristico bisogna organizzarlo su base territoriale parlo dell'Italia non parlo dell'altra in Italia manca una rappresentanza effettiva forte a livello territoriale che faccia la contrattazione di questi soggetti non possono rivolgersi soltanto a grandi studi associati di avvocati per fare cause plurime e vincerle il sindacato deve guardare quindi al passato per riscattare le forme di organizzazione e rappresentanza quelle di mestiere quelle delle origini del sindacalismo e coniugare sempre la rappresentanza e la contrattazione sulle dimensioni nuove che si presentano soprattutto deve puntare sulla formazione cosa che il sindacato italiano non fa il vero terreno contrattuale per il sindacato italiano è la formazione la formazione continua la formazione a distanza la formazione che non immagini i meno qualificati e che aggreghi i più qualificati quindi è vero che non bisogna essere passatisti ma non bisogna nemmeno essere stupidi si può lasciare tutto al datore di lavoro che a sua volta dipende anche secondo come sono organizzati i mercati dall'impresa sovranazionale che sa benissimo riscattare il passato imponendo norme di mercato che non tramontano mai che non hanno età perché sono sempre giovani sono vintage alla faccia dei pregiudizi quindi è vero non dobbiamo essere molto autocritici il passatismo nel sindacato significherebbe pensare una forma nuova ma qual è la forma nuova di organizzazione degli interessi e qual è la forma nuova di conflitto considera per esempio in Italia la commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero comincia ad equipare l'assemblea allo sciopero ma vi rendete conto ma vi rendete conto che è assurdo perché ritengono che l'interruzione di un'attività qualunque sia è sciopero ma sono loro passatisti perché considerano i diritti collettivi come i diritti che impediscono lo svolgimento regolare dell'attività di impresa ma dove sta scritto che l'attività di impresa abbia un riconoscimento costituzionale come i diritti collettivi dei lavoratori io voglio essere passatista nella tutela dei diritti collettivi dei lavoratori ma voglio essere progressista nel pensare a nuove forme di organizzazione dei lavoratori e di contrattazione dei lavoratori queste sono le categorie a cui noi dobbiamo riferirci certo mutamenti strutturali provocano mutamenti sostanziali delle categorie giudiche ma non le annullano le cambiano e quindi dobbiamo seguire il cambiamento e riorganizzarci proprio come giuristi del lavoro poi i sindacati giustamente decidono loro cosa fare grazie a tutti grazie a tutti i lavoratori grazie a tutti i he guida a tutti i he